Dando início agora aos trabalhos da tarde, vamos convidar para proferir a palestra com o tema Saúde e Bem-Estar das Pessoas com Ostomias, com o senhor Max A.G. Ele é licenciado em Filosofia, bacharel em Antropologia, mestre em... Não precisa falar tanto assim de mim, não. Você fala? Então tá bom. Não precisa. Você já me chamou, ele já sabe. Se você me chamou, tá bom. Uma joia, então. Gente, boa tarde. Eu vou falar com vocês aqui de baixo, porque eu sou contra o modelo ideológico que bota o conhecimento para cima. Vocês é que tem que estar para cima, que vocês vieram receber conhecimento, não quem passa. Então, meu modelo ideológico é ficar abaixo de vocês, que é o que vocês merecem sempre, olhar de cima. Vamos lá? O título da minha palestra, como ela falou, era Bem-Estar. A Candinha, a nossa presidente da AQUA, é sempre um prazer estar com a AQUA. Quando ela me convidou, a ideia era fazer alguma coisa que pudesse ajudar a turma. Nosso título é Vamos empoderar nossa vida entendendo a nossa identidade e lugar no mundo. Para quem gosta de tirar foto de slide, no final tem um slide com QR Code, que você baixa todos os PDFs em cinco minutos. Aí fica mais fácil para manter depois. Então, gente, a primeira coisa que a gente fala é sobre identidade. Como é que nós moldamos a nossa identidade? Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? E a nossa identidade, ela é moldada pela maneira como nós experimentamos o uso desse corpo. Então, assim, numa boa, quem acredita em chakras, sete corpos, mas esse é o que conta para a sua identidade. Os outros não te dão essa percepção. Então, esse corpo, ele molda a nossa identidade e o nosso lugar no mundo. As coisas que esse corpo recebe, as coisas que esse corpo trava de contato, faz com que ele se mova pelo mundo. E a histomia, eu gostaria de perguntar, quem é histomizado aqui? Pode levantar o dedo para eu ter uma ideia de quem são pacientes. Perfeito. Obrigado. A histomia é uma mudança significativa na vida de todas as pessoas. Ela muda a sua experiência com a sua identidade. Qualquer coisa que aconteça na vida que mude a forma corpórea, vai haver uma mudança na sua identidade. Ou seja, uma mulher grávida, ela é vista de um jeito diferente de uma mulher que não está grávida. Ela engravidou, a identidade dela muda, e a experiência sensorial com esse corpo vai ser diferente. Então, é óbvio que quando nós sofremos uma cirurgia, sofremos qualquer coisa na nossa vida que modifique o corpo, a nossa identidade, ela vai passar por novas experiências. E essas experiências vão afetar as outras pessoas em relação a nós. E essas afetações que vão ter é que vão fazer a nossa experiência. Então, por exemplo, imaginem, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa calma, tranquila, quem me conhece, só que eu sou todo tatuado, ando de preto, uso dois brindos, tenho o cabelo comprido, à noite o pessoal corre de mim, quando cruzam a rua. Por quê? A experiência da minha identidade, ela é muito mais agressiva, talvez, do que a minha identidade real e como eu trabalho. Então, isso é um diferencial que acontece com todas as pessoas. Só citando um outro exemplo. Se nós aproveitarmos as experiências sensoriais que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos conseguir viver melhor. E aproveitar essas experiências sensoriais, é a gente ter a ideia que todos nós vamos ser bem interpretados, mal interpretados ou não interpretados de forma nenhuma durante todas as relações e contatos que nós realizamos na vida. Durante um dia. Em média, dentro da minha área, a gente sabe que hoje você é afetado mais de 2.500 vezes durante um dia. Porque os afetos entram por todos os nossos sentidos. As coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós sentimos, o que nós olhamos, tudo isso afeta o nosso comportamento. E esse comportamento, ao ser afetado, afeta esse corpo com sensações, e vão criar identidades, vão criar experiências. E por que isso acontece? Porque nós inteiramos com o mundo à nossa volta através do nosso corpo. Então, se nós estamos como aquele senhor parado na beira de um lago, embaixo de uma árvore, é uma interação divina com a natureza, você está ali feliz, você está ali contente, o seu coração está em paz, é uma experiência maravilhosa. Agora, se você está na beira da BR-101, ali em São José, pedindo carona, a sua experiência é totalmente diferente, porque você vai estar preocupado com quem pode dar carona, se está passando alguém muito perto, quer dizer, todas as ameaças que possam fazer parte do seu dia a dia. E isso vai fazendo com que estas interações durante o dia, elas vão ou sendo pavimentadas como uma bela rodovia, ou elas vão ficando parecidas como a gente quando vai passar ali de Lages para Joaçaba, fica com a rodovia mais ou menos daquele jeito. Então, nós temos essas interpretações. E tudo o que vocês experimentam criou a pessoa que vocês são. São as experiências de vocês que criaram o que vocês são. E as experiências são individuais. Isso é uma coisa muito interessante. Nenhuma experiência é igual à outra. Eu entrevisto ostomizados para um blog que a gente tem, trabalho com os ostomizados em 17 cidades diferentes de Santa Catarina, e eu nunca conheci um que fosse igual ao outro. Você pode ter a mesma cirurgia, você pode ter ao mesmo tempo cirurgia, mas as experiências da sua vida vão ser totalmente diferentes da experiência da vida da pessoa que está do seu lado. Inclusive, as experiências em comum também no casamento. Às vezes as pessoas falam, nossa, ele é muito parecido comigo. Talvez seja menos do que você pensa, porque as experiências dele estão levando ele para um lado, às vezes divergente do seu. E o pulo de gato da nossa palestra é a nossa identidade. Vocês sabem o que é a identidade? Não o RG. Sim ou não? Gente, sim ou não é simples, é múltipla escolha. Você pode falar sim ou pode falar não. Vamos tentar você de preto, que estava sorrindo o tempo inteiro. Sim ou não? Eu não entendi. Veja, uma pessoa assim não ajuda. Sim, um sim. Alguém mais está no sim? Não? Sim. Olha só, o pessoal fala, que bom que vocês falam, senão tem que ficar sozinho 40 minutos, vai ser difícil. Então, vamos lá. A identidade se forma através das nossas interações. Eu interajo com as pessoas, eu vou formando a minha identidade. Por exemplo, eu posso parar agora, conversar com o Nicolau, e o Nicolau me contar o que eu não sabia. E eu posso falar isso que ele falou que eu não sabia, eu posso contar para a Candinha amanhã. Eu posso contar para a Candinha, como sendo algo, olha, o Nicolau me falou isso, eu posso falar, Candinha, você não sabe onde, estudando um negócio, e eu posso inventar uma história, eu posso até contar que fui eu. Quer dizer, às vezes as pessoas contam uma história para a gente, e o outro sai contando que a história é dele. Exatamente. Então, isso vai formando a sua identidade. Por quê? Porque você não sabe se é verdade ou não. Então, como você não sabe se é verdade o que eu estou falando, eu estou criando uma identidade para você, e estou criando uma para mim. Para mim, eu estou sendo um puta mentiroso, e para ela, nossa, que coisa legal que ele faz. Então, são identidades se criando e se moldando a todo tempo. Como me olham, como eu olho o outro, como tudo isso acontece. Isso é uma parte importante, gente. Toda vez que você se movimenta, você está ajudando a criar a sua identidade. Toda vez que você toma uma decisão na sua vida, você está automaticamente criando novas oportunidades da sua identidade aparecer. E quando a nossa identidade aparece para uma pessoa, essa pessoa vai nos tratar pela forma como nós estamos vendendo para ela. nós nos vendemos e as pessoas vão nos tratar desse jeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu diria que é o pulo do gato quando a gente chegar no final. Cada decisão que você toma vai construir o que você é. Vai construir a nossa identidade. Isso acontece, gente, por causa de uma coisa muito interessante que tem a ver com esses slides. O corpo, nosso corpo não é um objeto que anda pelo mundo. Ele é o sensor das nossas experiências. Isso funciona através de uma coisa chamada ritmo. Ritmo é muito fácil de entender de uma forma simples. Se eu quiser jogar tênis, eu vou precisar de duas coisas. Uma raquete, uma bolinha. E uma terceira. Vou ter que aprender a jogar. E aprender a jogar é criar repetição e ritmo. Aí eu fico na quadra, fica alguém falando, bate na bolinha assim, segura assim. A pessoa fica controlando como você faz. Praticando. Quanto mais eu fizer assim com o braço da forma correta, não da forma que eu estou fazendo, maior ritmo eu vou ter. O que significa ritmo? Significa que os impulsos primários do nosso cérebro estão aprendendo um movimento. Então, ele está se movimentando com a raquete daquele jeito. Esse input primário do nosso cérebro, ele parte, na hora que ele estiver bom, ele vai fazer o input secundário do nosso cérebro funcionar. Qual é o secundário emoção? Pô, eu estou batendo bem na bola. Na hora que a minha emoção fica positiva, se eu tenho o ritmo de saber fazer e a minha emoção é positiva, eu não vou ver o Guga curta em nunca, porque eu sou bem mais velho do que ele. Mas é o nosso Gustavo Kirten, né? Ou seja, ninguém sabia quem ele era. Ele foi a Roland Garros porque ele tinha ritmo, ele tinha confiança e ele foi lá e ganhou várias vezes. Por quê? Porque ele repetidamente, todos que sabem a história dele e do Larri, ele treinava o dia inteiro repetidamente as jogadas. Nós quiseram ele ser o campeão que ele é. É assim que a gente experimenta o mundo e é assim que a gente vive. Tudo que nós fazemos, nós vamos treinando e ganhando ritmo. Então, quando acontece uma coisa negativa na nossa vida, ou que a experiência nos diz que isso pode ser negativo no primeiro momento, e ancorada ao nosso corpo, se nós criarmos um ritmo negativo em relação a isso, nós vamos criar emoções secundárias que elas vão ser negativas. negativas. Então, é muito importante que toda vez que você interage com alguma coisa, que você faça as suas repetições para que elas sejam positivas. O que significa isso? Vocês vão ver na frente, quando eu der as nove coisas, alguns conselhos que eu vou dar para vocês. Por quê? Se nós nos ritmarmos da pior forma, nós sempre vamos ser a repetição daquilo que é pior. Nós sempre vamos estar ansiosos, nós sempre vamos estar criando problemas para a gente que nós não precisamos. Esse corpo, o meu não tem bolsa, a minha ostomia na alma, como dizem, então, eu não tenho bolsa, mas todos vocês que têm bolsa agem no mundo de uma forma diferente de mim. Então, tem gente que não tem bolsa, tem gente que não tem tatuagem, tem gente gorda, magra, cabelo verde, vermelho, amarelo, branco. Então, cada pessoa está percebendo e agindo, e recebendo reações em função disso. E aí, gente, é uma coisa que eu falo muito quando eu estou em reunião, quando a gente está fazendo terapia junto com os ostomizados, é isso ou nada. A gente tem esse corpo, eu não tenho outro corpo, eu tenho esse. Então, é esse ou nada. Então, ou eu transformo esse para viver da melhor forma que eu possa, quando eu chegar no meu deserto lá, ou eu vou ter um problema. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter da identidade é o seguinte, você não consegue modificar a sua identidade. Você consegue fazer plástico, você consegue fazer pirim de fenol, você consegue fazer injeção disso, injeção daquilo, ginástica, mas a sua identidade, você não vai mudar. Você precisa, primeiro, aceitar o que você é, viver o que você é, para depois mudar a sua identidade. Você não vai mudar simplesmente porque você mudou o seu rosto um pouco. Então, seguindo nessa ideia que cada um tem o corpo que tem, vamos com ele tentar ver coisas que a gente pode fazer para aumentar a aceitação do nosso corpo e das pessoas que estão em torno de se torno. Ou seja, a gente tem que aceitar aquilo que a gente é. A aceitação é o caminho inicial para nós chegarmos em qualquer lugar. É dar o ritmo. Então, é o que eu falo, empoderar a nossa vida. Nós devemos o tempo inteiro empoderar a nossa vida. Isso é fundamental que cada um de nós faça isso com constância. independente da forma como nós nos sentimos momentaneamente. Por quê? Por causa do que eu falei do ritmo para vocês. Se momentaneamente eu fui medicado por alguém, eu estou doente, estou me sentindo mal, eu não posso criar um ritmo que aquilo seja constante na minha vida. O meu ritmo tem que ser o dar melhora. Que bom, esse remédio está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Que bom, eu estou melhorando. Eu utilizo uma experiência negativa para ter um ritmo positivo. Isso torna a vida mais fácil. Eu, por exemplo, sou torcedor do América do Rio. Ele joga a segunda divisão do Campeonato Carioca. É uma tranquilidade a minha vida. Ninguém discute futebol comigo. Ninguém me manda mensagem que meu time perdeu. É uma maravilha. Então, ou seja, a parte negativa do futebol, que é essa violência, não existe comigo. Todo mundo vai falar, pô, eu gosto do seu time. Ele não ganha de ninguém. Quer dizer, então, há uma vantagem. Então, você deve procurar as vantagens dos lados negativos onde você está envolto. Nosso presidente, Romário. Olha, está acompanhado? Dá para ver na internet todos os jogos. Somos dois. Olha, vermelho, está vendo? Sempre uma parte vermelha. Olha só. Mas, para falar bem. Ele não falou mal. Dá mal, ninguém fala. Não dá, né? Falar mal da América é até maldade. Gente, nove passos. Passo número um, autoafirmação diária. Autoafirmação diária. É uma coisa simples. Eu falei, a senhora que está olhando para mim de cabelos loiros, super simpático, casaco preto, óculos. Autoafirmação diária. Se você só tem esse corpo, só tem ele, você tem que viver da melhor forma positiva com ele, o que é uma autoafirmação diária? É você se olhar no espelho e falar, eu aceito, eu sou assim, pô, eu estou bem, as minhas unhas estão lindas. Que seja autoafirmação diária. Você tem que olhar e praticar tudo aquilo que você é. Você está vivo. Vocês sabem qual é a possibilidade de estar vivo? Gente, é ínfima. Na hora que, eu vou pular aquela história que acontece antes, não é a cegonha, aquela outra, sabe? Duas pessoas se encontram, pum, pum, aí acontece. Mas na hora que acontece, entram oito bilhões de espermatozoides ao mesmo tempo. Desses oito bilhões de espermatozoides, um consegue furar e entrar lá. Às vezes, dois, três, às vezes vai ter um chato do seu lado que é parecido com você, o que é pior. Mas, um, ou seja, todo dia que você acorda de manhã, você tem que imaginar o seguinte, você matou para estar aqui 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 chances de estar vivo. Isso é maior do que qualquer holocausto. Quer dizer, vocês sobraram mais do que qualquer coisa. Então, assim, se você tem oito bilhões de pessoas disputando para viver, você conseguiu viver, isso já é uma autoafirmação diária boa. Eu sou uma pessoa que matei 7 milhões e 999. Cara, isso é muito legal. Então, se nada serve, imagina isso, assim. Pelo menos, em homenagem aos 7 bilhões que você matou, pô, viva bem, pelo menos. Fora tudo que pode acontecer no parto, fora o que acontece para você chegar até aqui. Passo número dois, rotina de autocuidado. É fundamental que as pessoas se cuidem o tempo inteiro, criar rotinas de autocuidado. Para o estomizado, é importantíssimo isso. Por quê? Porque uma rotina de autocuidado faz você ter contato com o seu corpo, com a sua bolsa, com a sua estomia. Então, é você pegar, tirar a bolsa suavemente, olhar para ela, fazer as limpezas do jeito que você acha correto, fica um tempo sem, olha para o seu corpo, vê que ela está ali, aquilo existe, está aqui comigo, bacana. Sabe, é uma rotina de autocuidado. E aquilo é a cirurgia da vida, lembra disso. Isso é a cirurgia da vida, estou vivo. Olha, gostei. Ninguém acredita. É verdade. É verdade. O estomizado em fila de banco, o estomizado entrando em ônibus, é sempre um problema. Infelizmente. Perfeito. Cuidem do seu bebê. Qual é o seu nome? Ah, é o Dario do nosso grupo, que mora nos ingleses. Olha só. Então, Vitória, baby, então. Marcado. Tem o nome? Vamos lá, vamos todos lá. Você também é dos ingleses? Eu sei. O pescador sumiu, a gente conversou. Eu lembro de tudo que me falam, que as pessoas acham que eu não lembro das pessoas, elas falam, eu lembro de tudo. Bom, não vem um caso falar de mim aqui. Eu faço meu autocuidado diário. Ouvindo heavy metal é mais fácil, eu não ouço sertanejo. Ninguém assim ouve música sertaneja, né, querida? Sofrente esse negócio, não. Rotina de autocuidado. Dê um nome, parcilita, qualquer parte sua do corpo. Mantenha uma rotina que torne você melhor. Uma rotina de autocuidado, gente, não é como para demaquiante, tonalizante, refrescante. Isso é rotina dermatológica. A retina de autocuidado é você cuidar de você. Pode ser no café da manhã. Eu vou comer coisas que vão tornar o meu dia melhor. Isso é uma rotina de autocuidado. É dar afirmações que tornem a sua vida melhor. Terceira parte. Nutrição e sono. Duas coisas fundamentais que nós temos que fazer, e eu falo isso como neuropsicólogo para vocês, é comer e dormir. É uma necessidade. Inclusive, eu tenho um amigo, que ele também é, e ele é psicanalista ainda, que ele me falou o seguinte, que o sonho dele é voltar como cachorro. E eu perguntei, por quê? Ele falou, porque toda vez que você levanta para fazer alguma coisa, o dono fala, vai dormir ou vai comer? Ele falou, então, é a vida ideal. Porque nutrição e dormir, as duas coisas que você manda o cachorro fazer. Ele falou, cachorro de apartamento é uma tranquilidade, ele disse para mim, levantou, vai dormir, vai comer, manda o bichinho fazer alguma dessas duas coisas. Isso é fundamental, gente. Você tem que dormir, você tem que descansar, e você tem que se alimentar. Às vezes é difícil, proostomizado, se alimentar, porque não sei se aquilo vai me fazer bem, não sei se aquilo é bom, como a Adriana conversou comigo agora, mas é uma necessidade. Se você dormir um número de horas que seja bom para você, e se você se alimentar bem na vida, você cria um escudo contra coisas que as pessoas vão falar contra você, no dia a dia normal, você se torna mais resiliente. Por quê? Porque você está descansado. Não dormir e não se alimentar deixa o corpo e a mente fracos. Então, isso é fundamental. Nutrição não é comer demais, é comer o suficiente para você ficar bem, e dormir o número de horas que sejam boas para você. Passo número quatro. Tenha metas realistas. É importante na vida que a gente não bote metas para frente que nós não vamos conseguir chegar nunca. Você tem que ter metas realistas. Quando a gente fala da nossa saúde, principalmente, você tem que ter metas realistas. Então, no caso do ostomizado, às vezes, quando ele faz a cirurgia, ele fez a cirurgia dele, ele normalmente perde muito peso, as pessoas ficam muito magras depois, se vocês conversarem com os ostomizados, 21, 30 quilos, 40 quilos, é tudo faquir. Mas ele tem que sair daquilo, ele tem que voltar para algum lugar. E para voltar para um lugar que ele tem que voltar para estar com saúde, ele tem que ter metas realistas. Ah, eu vou ficar com 70 quilos amanhã. Não vai. Então, uma meta realista é, eu vou ganhar 2, 3 quilos hoje, eu quero emagrecer, uma meta realista não é olhar aquele outdoor da mulher que garante 30 quilos em 60 dias. Quer dizer, isso é irreal. Você tem que criar metas realistas, dentro da sua realidade e da sua possibilidade. que seja o que você for fazer na vida. Você quer progredir na sua vida, crie metas realistas. Eu quero primeiro, ah, eu quero ser doutor. Legal, então faz a faculdade, faz o mestrado, faz o doutorado, você vira doutor. Então, é melhor você pensar dia a dia, do que você pensar em 20 anos de estudo para chegar em algum lugar. Ou seja, é melhor você pensar um quilo por semana, do que você imaginar 30 quilos todo mês. E isso vai tornar a sua vivência mais fácil. Crie sempre metas realistas. Metas realistas. A melhor coisa para fazer meta, gente, é lista escrita. Sabe papel e caneta? O pessoal ainda lembra? Escreve, caderninho. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue guardar o que a gente digita. Porque nós somos animais treinados para escrever. Então, na hora que nós estamos escrevendo, a nossa mão tem memória. Por exemplo, se eu faço assim, que letra que eu fiz? Eu faço assim, você sabe a letra que eu fiz? E se eu apertar o telefone? Você não lembra de nada. Então, você quer metas? Escreva. Lápis e papel na mão. Escreve o que você quer. Minhas metas. Pendure em algum canto. O celular é ótimo para uma série de coisas, mas não para você guardar o que você está fazendo. A parte número cinco, eu às vezes falo, deveria ser a mais simples, às vezes é a mais difícil para a gente. É ser empático conosco e não com o outro. Não é ser o gente boa para o outro, é ser o gente boa para a gente. Legal, estou meio gordo, mas está legal, estou melhorando. É se tocar, é se olhar sem roupa na frente do espelho e gostar do que você está vendo. Gostar, sabe? Não é olhar assim e falar, nossa, mas aqui a ponta da minha orelha está com alguma coisa, eu tenho essa gordurinha aqui que não sai, sabe? Olhou e gosta do todo. Isso é o que você tem. Seja empático com você. Quando você errar alguma coisa, tenta tirar o melhor do seu erro e não o pior. Fiz a receita do bolo da minha avó, saiu o bolo todo errado. Pô, legal, aproveita, você aprendeu como não se faz um bolo. Então, pensa desse jeito. Eu vou fazer o outro melhor. Quer dizer, se o prato caiu no chão, aproveita a parte que não tocou o chão, não adianta você ser ao contrário. Ah, que burra que eu sou, deixei cair um negócio. Ah, eu estou horrível, eu estou isso. Não está. Você tem que ser empático com você para você ser com o outro. As pessoas que exercitam a empatia para o outro e não são consigo, na realidade elas estão fugindo de alguma coisa. Então, não fugir de si é praticar autoempatia. Eu sou isso que está aqui, é o que está aparecendo e é com isso que eu vou. Isso é fundamental. Passo número seis, gente. Caminhe ao ar livre. Não é em academia, não. É caminhar ao ar livre. Isso é fundamental. Mesmo que sejam 30 passos de vez em quando. Por que que isso é fundamental? Porque ele auxilia o seu cérebro a ter pensamentos lógicos e distribuir informação. Porque toda vez que nós estamos em espaços que são grandes, que são amplos, a nossa cabeça consegue trabalhar mais livremente. Então, mesmo que você, se você todo dia conseguir sair 20 minutos, dar uma volta no quarteirão, sentar numa praça e voltar para casa, os seus mecanismos naturais que o seu cérebro é obrigado a processar durante o dia, o seu cérebro é obrigado durante o dia a processar tudo o que você faz. Todos os aprendizados novos, os aprendizados antigos, o que não serve, as lembranças que você quer e tem e não tem. Então, quando você dá uma andadinha no local ao ar livre, possibilita a ele estar trabalhando de uma forma tranquila. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque todos os seus outros processos melhoram depois disso. Tapê da vida, sai para andar, dá uma volta, normalmente já começa a serenar. Você vê um carro, vê uma gaivota, vê um passarinho, vê um cachorro parecido com o seu, vê isso, vê aquilo. São formas que nós temos, uma árvore, são formas que nós temos de melhorar. Então, uma coisa muito simples, faça caminhadas ao ar livre. Não precisa fazer uma maratona, pode ser 20 minutos, 10 minutos, o que for possível, mas muda o sistema pelo qual você está fazendo as suas coisas. O passo número 7 é uma coisa que eu conclamo o tempo inteiro, estou aqui, tudo que a candinha faz eu venho, por quê? Porque os ostomizados têm que estar juntos dos ostomizados. as pessoas têm que ter grupos de autoajuda, as pessoas têm que estar próximas, você tem que estar próximo de pessoas parecidas com você, para você ter troca. Então, participar de grupos onde as pessoas querem se ajudar, e os ostomizados têm grupos pelo Estado inteiro, as regionais, é fundamental, porque você vai ver pessoas que têm experiências similares à sua, e pessoas que têm experiências similares à sua, elas vão ser muito mais próximas do que pessoas que não as têm. Então, é fundamental que vocês participem de grupos de autoajuda. Um grupo de autoajuda não significa que você está em terapia, por exemplo, se você gosta de ponto de cruz, é melhor você participar de um grupo de ponto de cruz que você faz sozinho, você vai ter aprendizado. Se você gosta de beber cerveja artesanal, é melhor você tomar um porre com um grupo do que você tomar sozinho, porque a gente tem alguém para rachar Uber depois, seja o que for. Torna a vida muito mais simples. Exatamente. Então, isso é fundamental. Pessoas que trabalham em situações de limitrofe, de muito estresse, pessoas que são da área de saúde, estão sempre com isso, é importante ter grupos onde possam conversar livremente sobre os problemas que enfrentam, sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, é fundamental essa participação. O passo número oito, é muito importante fazer listas de gratidão. Eu, na minha casa, tenho na porta da geladeira um imã que eu comprei, que ele permite que eu escreva e desescreva. Então, toda semana, eu faço uma lista para o meu final de semana. Eu escrevo alguma coisa naquela lista quando eu acordo. Ou seja, nós temos que ser gratos pelas coisas que acontecem conosco. Porque, senão, a vida se torna uma repetição de tragédias. Então, é aquela coisa. Conseguiu comprar o seu carro novo? Seja grato por isso. Conseguiu que seu cachorro fizesse xixi em cima do lugar certo? Seja grato por isso. Então, listas de gratidão é você lembrar as coisas que são legais que estão acontecendo. Poxa, a Joana do trabalho me trouxe hoje um bombom de presente. Que legal, achava que ela não gostava de mim. Seja grato a ela. Você vai descobrir coisas que a sua vida vai melhorar. É só você escrever e deixar anotado aquilo. Ou seja, lembre das coisas boas. A ideia de fazer uma lista é só uma coisa. É você lembrar que também acontecem coisas boas. Porque nós somos um animal preparado para o pior, não para o melhor. Se nós não tivéssemos sido preparados para o pior, nós não seríamos o topo da cadeia alimentar hoje. Nós somos um animal, nós somos um predador. Nós destruímos outros animais para chegar onde estamos. Fazemos isso muito bem. A gente já exterminou mais de 400 mil animais que já foram extintos por nós. Então, a gente é muito bom nesse negócio. A gente consegue extinguir bem animal e criar animal tipo galinha, que já era para estar extinto e não está. A gente tem essa capacidade. E a gente também, como todos os predadores, é muito difícil os predadores serem gratos a ele. O nosso cérebro foi feito para viver em constante alerta. Isso é básico. É por isso que nós sobrevivemos. Por isso que nós chegamos onde nós chegamos, por ter alerta pelo nosso cérebro e saber olhar como ele trabalha. Então, é muito importante a gente lembrar das coisas boas, porque é muito mais simples para a gente falar não, podia estar pior do que falar podia estar melhor. Se encontra alguém na rua, raramente ele vai falar podia estar melhor. Ele fala, não, podia estar pior, eu estou aqui, é daqui. O senhor sonha à noite? Perfeito. Isso pode ser ótimo para você. Com certeza. O sonho é uma forma que o nosso cérebro tem de falar coisas para a gente. Eles são muito pessoais. Então, anotar os sonhos vai permitir que você os leia e saiba o que o seu inconsciente está conversando com você. Perfeito. Se você lembra, é muito legal registrar. O famoso caderno de sonhos, mantém do lado da mesa de cabeceira. Isso é uma boa ideia. Com certeza. O sonho é sempre bom. mesmo quando ele é ruim, ele vai te trazer alguma ideia boa. E o passo número nove, gente, é ampliar a sua visão do todo onde você vive. Ampliar a sua visão significa começar a olhar as coisas de outra forma. Uma forma simples de ampliar a sua visão é você levar a sério o que eu falei. O cara estava ali falando um monte de coisa à nossa frente. Então, levem a sério o que eu falei, já amplia a sua visão. Copia o QR Code, baixa no seu computador, está tudo escritinho lá. Aí você lembra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso já vai ajudar você. ampliar a nossa visão é estar aberto ao novo, é saber que coisas boas podem acontecer sucessivamente com a gente. Existe a possibilidade de nós encontrarmos pessoas na vida que vão ser diferenciais para a nossa vida. Então, ampliar a visão é isso, é não ter o olhar estreito. Ah, me botaram uma bolsa, esse negócio não fica parado no lugar direito, alguém tem que me ajudar. Amplie a sua visão, pois tem um monte de gente aqui nessa sala que anda com a bolsa há anos. Ou seja, então, uma pessoa que está começando, se ela ampliar a visão, ela vai ver que ela vai chegar num lugar muito mais longe. Então, isso é fundamental, que a gente sempre tem uma visão ampliada das possibilidades, das capacidades que nós temos de intuir ou de criar melhoras. final dos nossos nove passos. Nenhum começo é fácil, nada do que a gente fez na vida foi fácil, nada do que fez vocês chegarem aqui foi fácil, qualquer coisa. Primeira vez que você entrou numa escola lá no pré-primário foi difícil, ninguém te conhecia, no primário foi difícil, tudo que você fez na sua vida teve um grau de dificuldade. Agora, apesar de não ser fácil nenhum começo, todos eles começam com o primeiro passo. Então, você só tem que andar na direção do seu bem-estar, andar na direção do seu bem-estar e simplesmente criar um mapa para você ir. As minhas nove dicas te ajudam a construir um mapa caso seja algo que seja bom para vocês. Eu estou aberto a perguntas, ali vocês podem baixar a palestra, tem todos os papéis para vocês verem o que vocês quiserem. Eu terminei no horário que eu pensava, para vocês, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, para a gente manter o horário de 1h40, né? Era 1h40, então, aí eu terminei um pouco antes para se alguém tivesse alguma pergunta. Olha, já ganhei meu dia, a Candinha me quer. Estou solteiro. Ele adora me dar o microfone, mas eu falo alto. Então, quando é que nós vamos fazer um grupo de apoio com todos esses que estão no WhatsApp, vendo justamente essas situações que você colocou, que às vezes nós estamos sozinhos, nós temos um grupo de apoio, falar nossas experiências, achei fantástico. Eu recebi o teu folderzinho onde fala, não sei se é folder, sempre esqueço os nomes, mas onde fala para a gente contar das nossas histórias, eu acho importante as pessoas contarem e a gente entender a vida do outro e se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Mesmo o meu sendo mais, o do outro sendo mais, o meu sendo menos, eu acho que a gente tendo esse apoio psicológico e entendendo o do outro e colocando o ombro e o ouvido à disposição, eu acho que faz com que as coisas sejam mais suaves para a vida de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grupo da ACO se apoia bastante, porque volta todas as pessoas, há bastante troca ali. A Candinha está fazendo os encontros em São José agora, já teve dois ou três encontros do grupo de apoio de São José, da Grande Florianópolis. Então, tem várias cidades que tem... Eu estava viajando no dia que era nosso lá. Quando me convidarem, eu vou. Então, existem vários grupos. Agora, é importante você pegar as pessoas próximas de você e formar esses grupos. Mas existe um da Grande Florianópolis. Eu não sei se você está em Florianópolis, desculpa. Tem um da Grande Florianópolis que se encontra em Barreiros, se eu não me engano. Segura a minha esperança. Minha esperança. Max, eu quero te entregar aqui, mais que merecido. Olha só, o certificado. Muito obrigado. Tá? Ficou muito bonito. Gente, obrigado. Obrigada. Fiquem bem. Bom evento para vocês. Obrigada por sua palestra. Bom, dando continuidade, eu serei a nova palestrante. agora, ou seja, vocês vão ter que me aturar. Tá? Vai ser difícil. E vou tentar ficar sem a minha esperança agora. Vou subir. Isso. Tudo bom? É, mas eu já cobrei da moça lá. sempre a última quinta-feira do mês. Mas agora que a gente tem o telefone, vou estar no grupo, dá para pôr no grupo lá, sempre vai ter. Eu cobrei da moça lá e eu peguei com ela pesado. Oi? Tenho, eu mandei trabalho. O vídeo, na verdade, não foi apresentado. a palestra, teria um vídeo, mas não foi apresentado, né? Vamos ver se é... Continua para ver se... Não está o tema, não. Essa aí, eu acho que... Foi mandada errada, será? Não, é sobre os pacientes mesmo. Coisas, causas. É porque a dele ali também fala sobre os pacientes aí, né? Só me diga. É aquilo da senhora... É aquilo da senhora... Só me diga. Aqui, ó. Para passar, é aqui. Aí, para voltar, é aqui. E aqui, aquela luz... É azul, é vermelhinha. Você está mexendo aí? Não está. Vocês entenderam porque eu estou subindo aqui em cima? Porque eu sou muito alta. Exatamente. Vamos ver se eu... Eu nunca consigo acertar isso aqui. Desafios que os recém-ostomizados enfrentam ao receber a auto-hospitalar. Eu vou pegar pesado aqui, gente. Vou pegar pesado aqui. É uma situação terrível. Inclusive, eu vou contar rapidamente um caso de uma senhora... Não, senhora não. Só porque é casada, mas ainda ela é jovem. Ela foi para Pernambuco, se eu não me engano. Acho que a Regina não está aqui, né? Eu acho que é Pernambuco que ela foi. Saiu de Santa Catarina. Foi para Pernambuco. Foi boa para lá. Saudável. Chegou lá. Baixou o hospital. E passou a ser ostomizada. E o marido dela, que tem a de... Que já era para ter feito a cirurgia, de ostomia, que tem a doença de Crohn. Não, graças a Deus, não precisou fazer. E ela, do nada, foi e, num piscar de olhos, saiu do hospital. Melhor. Que situação. Que situação. Ela disse, Candinha, olha a minha situação. Os profissionais aqui não estão sabendo colocar a bolsa. Dentro do hospital, ela está com uma baita de uma dermatite. Já dentro do hospital. E foi falado muito sobre isso hoje, né? Agora, vocês imaginam como é que vai ficar depois? Se ela não tiver... Se lá dentro do hospital, há dias que ela está internada, já está com a pele toda danificada, se ela não tiver nenhuma informação, o que vai acontecer com essa paciente? Nós estamos fazendo de tudo para trazer ela o mais rápido possível para Santa Catarina. Porque, querendo ou não, gente, Santa Catarina ainda é referência. Querendo ou não, Santa Catarina é o que tem mais diversidades de materiais de ostomia. Querendo ou não, nós temos gestores que se importam. Nós temos uma aqui, né? A Sueli. Deixou todo o compromisso dela lá de Rio do Sul para estar aqui prestigiando o nosso trabalho hoje. Por quê? Para levar informações, né? Vemos... Tem pessoas de... Tem até de São Paulo aí, né? O Átila. Então... Será que eu estou certa aqui, Edu? Para cima ou para baixo aqui? Eu morro e não aprendo a lidar com isso aqui. Qual é a importância de um atendimento humanizado? Vocês que são profissionais, vocês pararam para pensar em se colocar no lugar de um paciente ou de uma pessoa ostomizada? De que maneira que você trata esta pessoa? Hoje foi falado tanto sobre como tratar um paciente ostomizado. Dentro... Foi falado de várias formas, mas não da forma que esse paciente sai do hospital sem informação, infelizmente. Aí, o paciente recém-ostomizado, ele não vai sair de lá e vai... Ele mesmo correr com as documentações, né? E muitas vezes o médico nem laudo dá, não coloca os SIDs direito para conseguir buscar os seus materiais, que é um material de graça. Quem tem plano de saúde, o plano de saúde dá. Vocês sabiam que o plano de saúde também dá? E o paciente, ele tem a escolha de escolher, seja entre os planos de saúde ou o SUS? Foi falado aqui, ó... Agora mesmo o Max falou, praticamente, sobre mudanças. Que ocorrem rapidamente. A tecnologia, ela está avançando muito. A minha cirurgia... Eu sou uro-ostomizada, eu tenho um brieker, na qual o doutor Rodrigo falou hoje de manhã, há 23 anos. E na época, eu me lembro que tinha duas marcas de bolsa. Não vou citar os nomes, mas tinham duas marcas de bolsa. hoje nós temos várias marcas de bolsas em Santa Catarina e é o único estado no Brasil, pelo menos até onde eu sei, que tem essas diversidades de escolhas de bolsa. Onde muitas vezes o paciente sai do hospital, aí sai sem informação nenhuma, vai lá, procura na internet, acham o meu número, ligam para mim, ou ligam para outras pessoas da ACO e acabam tendo as informações. Aí, o que acontece? Que, infelizmente, o estado... Não tem somaterapeuta para todo o estado de Santa Catarina. Então, é esse o trabalho que a gente faz junto com as empresas aqui em Santa Catarina. O pessoal, aquela moça, por exemplo, lá no hospital, em Pernambuco, ela, dentro do hospital, ela estava usando uma bolsa, eu vou citar a marca, da Convotec. Ela estava usando... Então, o que aconteceu? É porque a bolsa era ruim? Não. É porque eles estavam colocando a bolsa nela de uma forma errada. Provavelmente, eles estavam cortando aquela... em volta da ostomia, maior. E não pode, tem que ter o tamanho certo. Não pode ser maior e não pode ser menor. Tem que ser o tamanho exato. Aí, o que é que eu fiz? Eu entrei em contato com o pessoal, entrei em contato com o Henrique aqui, eu disse, Henrique, o paciente de tal lugar, é de Santa Catarina, está usando a bolsa, passou a usar lá dentro do hospital, a bolsa Convotec. Então, vamos fazer... Tem como mandar um estomaterapeuta lá, ele entrou em contato com o presidente, como é que é? Com o gerente, o Black, lá, que é a nível Brasil, e rapidamente foi uma estomaterapeuta e resolveu a situação dela. A gente descobriu que o problema não era na bolsa. Mas, dentro do hospital, eles não sabiam colocar a bolsa. E isso acontece muito. Eu cheguei em um hospital bem na hora que a moça estava fazendo a troca de bolsa no paciente. Aí, me perguntam, ela sabia fazer a troca de bolsa? Isso aqui em Santa Catarina, não vou citar o lugar. Não sabia. Não sabia. Eu, a sorte do paciente, que eu cheguei lá na hora e eu ensinei como é que fazia a troca de bolsa. Porque nós, como associação, nós temos esse espaço de ir até o hospital, fazer a visita, pedir para os estomaterapeutas. Então, assim, cada marca que aquele paciente usa, a gente vai pedir para um estomaterapeuta, daquela barca, ir até ele, para poder dar um bom atendimento. Não foi assim que aconteceu com o senhor? Foi, né? E está satisfeito, né? Que bom. Então, hoje nós temos uma tecnologia avançada, novos aparelhos, exames, tecnologias, insumos e instrumentos mais aperfeiçoados. E não é em todos os estados. A inovação em novas tecnologias, em bolsas de ostomia, insumos e instrumentos com novas tecnologias para tracostomizados, laringectomia, também para incontinência, tudo isso vem a agregar muito na medicina atual. Como hoje o doutor Eric falou muito bem. ele falou sobre as novas tecnologias, né? Que tem aí para os pacientes, incluindo novas técnicas de cirurgias. Quem estava de manhã aqui e ouviu a palestra do doutor Rodrigo? Interessante, né? Todas as tecnologias que ele mostrou ali. Tudo isso para quê? Para trazer um desconforto? É desconforto? Não, né? Tudo isso é para trazer segurança e mais ou melhor qualidade de vida. principalmente garantindo o quê? O porquê que eu já falei isso hoje de manhã. 80 pessoas inscritas e muitos ostomizados. Cadê os ostomizados? Por que que eles se inscreveram e não vieram? Eu falei aqui na mesa de autoridades. Por insegurança. viajar longe, viajar longe, embarcar em um ônibus, chegar até lá, né? Com medo. Então, eles se sentem inseguros. E muitas pessoas têm ostomia há 20, 30, 40 anos e continuam sentindo esta insegurança. E por quê? Porque muitos não conhecem as novas tecnologias que existem hoje. É por isso que a ACO hoje, ela está trazendo mais empresas, está trazendo novas tecnologias para que o ostomizado venha a ter uma melhor qualidade de vida. Humanização. Um atendimento ao paciente para que seja humanizado. Quantos pacientes? Gente, isso aqui é coisa séria. Vocês não fazem ideia do número que está crescendo de pessoas ostomizadas. é assustadoramente. No Brasil, já temos aproximadamente 600 mil. Só em Santa Catarina, com atendimento privado, com atendimento pelo SUS e atendimento pelos planos de saúde, que muitos preferem ir lá e comprar o material, que não quer se expor, existe isso também. não quer se expor, já são aproximadamente 6 mil só em Santa Catarina. Não, pelo SUS foi dito aqui que era 5 mil e alguma coisa. Mas, eu também digo que é para mais de 6 mil. mas só pelo SUS eles garantem que é 5 mil. Depois a moça vai falar o certo ali. Mas está crescendo assustadoramente. Por quê? Acabam saindo de lá sem saber que passou a ser uma pessoa ostomizada. Quais as consequências ou os danos que isso pode levar a um paciente? Por exemplo, se eu sei que eu vou ser ostomizada, se o médico que está acompanhando, me acompanhando, sabe que eu vou ficar ostomizada, o que ele tem que fazer antes? Seria o papel do médico, eu acho. Olha, candinha você vai vai ser a partir de tal dia nessa cirurgia vai ser ostomizada porque os exames deram isso, isso, isso pelo diagnóstico em tal lugar existe uma associação vá até lá e com certeza você não vai se sentir sozinha você vai se sentir uma pessoa com mais com mais segurança vocês não concordam comigo? E muitas dessas ostomias sem falar gente desculpa eu sei que temos doutora aqui mas muitos é erros médicos vocês sabiam disso? Muito é erros médicos infelizmente quais as causas que podem levar a uma ostomização? já foi falado hoje de manhã câncer câncer de bexiga foi falado muito hoje de manhã doenças inflamatórias intestinais foi falado hoje de manhã retocolite ulcerativa traumas abdominais acidentes cirurgias emergenciais na qual eu citei né obstruções intestinais hérnias aderências pós operatórias infecções graves de verticulite complicada e fora assim as crianças que já nascem às vezes né com problema com má formação e acaba sendo operada e muitas vezes é pra ela usar a bolsa só por dois anos já sabemos de casos eu conheço uma moça aqui de Santa Catarina conheci ela pequenininha e era provisória ela já está com 17 anos e está usando a bolsa duas bolsas mas viu o que o secretário falou hoje de amanhã já eu acho que você não estava aqui na hora diminuiu muito o número diminuiu muito o número né Sueli de reversão hoje estamos praticamente quantas pessoas que ele falou que eu não me lembro 130 pessoas só na fila de espera mas tinha uns duas mil pessoas na fila de espera olha como evoluiu evoluiu bastante mas essa moça ela já não pode operar mais infelizmente ela não tem mais condições está tudo bem aí o que está acontecendo alguns questionamentos será que o médico conhece os procedimentos procedimentos antes e após a customização daquele paciente quais os procedimentos as ostomias sempre são feitas as demarcações são perguntas que eu estou fazendo vocês que são profissionais chegou algum paciente para vocês para fazer a demarcação antes do paciente que fazer a ostomização a ostomia é o que está acontecendo a ostomia é o que está acontecendo Gente, eu não vou conseguir dar a palestra com ela desse jeito. O que que ela tem? Dor, falta de ar, o que que ela tem? Meu Deus. Eu vou procurar dar uma acelerada aqui, gente. Os laudos são preenchidos corretamente com os SIDs das doenças que levou a pessoa a ser ostomizada? São dois SIDs, um SID que é da doença e o outro SID que é o tipo da ostomia. Para o SUS, qual que interessa? O SID que levou a doença ou o SID do tipo da ostomia? Vocês que são profissionais. No caso... No caso... Muitos daqueles diagnósticos que você colocou aqui, eles são preenchidos. Ou seja, é importante que alguns médicos, não devem ter uma doença que pode, né? E quando eu falo, todas as outras, eu falo assim, né? Mas se você não, tem que ter uma doença que pode, né? Não tem que ter uma... Não tem que ter uma doença que não tem ter uma doença que tem feito. Pode ter minuto, mas ter um experimento, mas... que não foram fechados por tudo, né? Porém, muito pouco de as mortes não se tem. Aí, a imaginação se pode acontecer. Eu jamais imaginava que eu ia ser que, do jeito que eu cheguei no hospital, eu ia cuidar uma pessoa com o hospital, porém, foi necessário. Mas, o bom, o plenamente com você, o que é isso é o que é isso é o que é isso. Existe a necessidade que, de repente, a necessidade que está vivendo dentro dos necessários, a pensar que a necessidade é sobrecarregada, e a gente vai colocar a sua vida, quando a gente está trabalhando, ou de casa, e quando a gente vai trabalhar, a gente tem um tempo, né? Então, a gente está em casa. Eu não vou fazer o seu fazer, eu não sei, eu trabalho, eu vou fazer o mesmo, e eu tenho que dar conta. Então, eu não estou considerando, né? Eu não sei se é isso, mas acho que a gente está lá, ela só vai ser sempre uma coisa. E imagina, se a gente fosse uma única unidade de saúde, o que é isso é isso. É uma única unidade de saúde. É uma unidade de cada uma, e o nome de uma pessoa, e isso não é de uma vez, de falar um pouquinho, E a única coisa que me pasta aí é o que é importante. E talvez, esse potencial seja como uma unidade de saúde, que vai encontrar uma unidade de saúde, que vai ficar rhythmAllik, e que vai chegar no meu coração, e ela também vai começar a teying, e vai機 karthahan. A Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Alesc, eles fazem capacitação todos os anos em vários municípios. Esse ano eu ainda não pude participar, porque adoeci muito. Mas, assim, são palestras maravilhosas. Sim. A Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Alescada, a Jussara vai acompanhar ela, é aqui mesmo, é o médico daqui mesmo. A gente ter uma... Nos mantém informados, tá? Obrigada. Para buscar, para você ter o direito de ter os materiais pelo SUS, o que eles pedem é o CID do tipo de bolsa que você usa. Certo? Se é uma ilha, se é colo, se é ouro, para saber ali o que precisa realmente. Então, esse trabalho aqui em Santa Catarina é muito bem realizado. Graças a Deus. Quantas pessoas aqui já participaram das... Quantas pessoas daqui já participaram dos treinamentos da Secretaria? Bons, né? Muito bons. Onde buscar os materiais? O paciente sai do hospital, ele sabe onde buscar os materiais? Ele sabe que tem associações para poder ajudar? O que o SUS compra? Muitas pessoas entraram em contato comigo. Candinha, onde é que eu compro esse material? Você não precisa comprar. O SUS fornece. Ah, mas eu fiz a cirurgia e a minha cirurgia está dessa forma. Muitas vezes o cuidador entra em contato comigo, né? A situação está desta forma. O que é que eu faço? A gente aconselha naquilo que pode. E a gente procura, então, enviar um estomaterapeuta até a casa daquele paciente para poder ver o que está acontecendo e dar um atendimento melhor. É isso que é feito. Quem é ostomizado e está aqui sabe que é assim. Como lidar com esta nova condição de vida? É fácil? Porque é uma nova condição de vida. É tudo diferente. Muda o seu corpo totalmente. É uma transformação. E eu sempre digo assim, quem é mais vaidoso, o homem ou a mulher? Vocês vão dizer que é mulher? E se eu disser que nessa situação é ao contrário? Que o que menos aceita é o homem. A mulher é mais fácil de aceitar. Os atendimentos nos postos de saúde estão preparados? Estão preparados para atender este paciente recém-ostomizado? Aconteceu aqui em Santa Catarina, eu fui em um município, também não vou citar o lugar. E eu chegando lá, a moça que estava distribuindo o material, eu me apresentei e tal, e ela disse, eu entrego o material, mas eu nem sei para que usa, o que faz, como é que faz. Eu não sei o que é uma pessoa ostomizada. É isso que a lei diz? Na portaria 400, é isso que a portaria 400 fala das diretrizes? Somos invisíveis. Tratam, muitas vezes somos tratados de uma forma, ai eu não quero nem expressar a forma que eu penso aqui, que eu posso ofender, mas é lamentável, é lamentável, muitas vezes da forma que o paciente é tratado. Posso fazer a reversão, em quanto tempo tem o que esperar? Gente, eu achava que o máximo era dois anos, eu me surpreendi que uma amiga minha, depois de dez anos, reverteu a ostomia dela. Foi lá, em São Paulo, e fez a reversão, depois de dez anos, nem ela não sabia que poderia voltar a não ser mais ostomizada. Como? Como tudo isso vai afetar a vida desse recém-ostomizado? O doutor Eric falou muito hoje sobre isso. Vocês estão entendendo que tem... Eu não sabia qual era a palestra de ninguém, mas vocês estão vendo como está tudo combinando, tudo certinho, uma coisa, ligando uma coisa com a outra. O Max, o Max, o Max não passou a palestra para mim, passou direto para ele, então eu não sabia, passou direto para a Lesk. Mas tem muita coisa ligada uma com a outra, são informações coerentes. Qual o papel dos profissionais nesta hora? Como é que vocês acham que eu me senti quando a moça pegou e disse assim, eu entrego a caixa da bolsa aqui, mas eu não sei o que é uma ostomia. Eu disse, você tem um tempo? Tem uma salinha? Quantos profissionais vocês têm aí? Chama eles, que eu vou mostrar para você hoje o que é uma ostomia. E eu mostrei, e dei uma aula do que era a ostomia, de como era conviver com a ostomia. E assim também foi em muitos hospitais onde eu fui internada, gente. Que eles não sabiam cortar a bolsa. E eu ali com o soro, com os medicamentos, eu tive que pegar e ensinar, porque eu não tinha condições de colocar em mim mesmo por causa do soro, não tinha condições de cortar. Quantas das vezes eu estive internada, porque eu não sei se vocês sabem, a última cirurgia que eu fiz foi agora em janeiro, então eu já cheguei a 25 cirurgias. E pensa, 25 cirurgias e muitas e muitas internações. E eu tenho um bríquere e só um rim. E esse rim, ele tem a pielonefrite, vocês profissionais sabem o que é. Tem o cisto nesse rim. Tem infecções com frequência, dores com frequência. Como eu falei hoje de manhã, eu nem precisaria me preocupar em estar aqui, porque eu tenho uma diretoria maravilhosa. Mas, eu queria estar aqui. Porque a gente batalhou para isso. Dar o melhor de si, ter empatia. Se colocar no lugar da pessoa. Eu conheço profissionais que acabaram ficando ostomizados e disse assim, Candinha, hoje eu sei o que é ter empatia, porque eu estou passando pela mesma situação que o meu paciente passava. fazer com que este paciente venha a ter melhor qualidade de vida. A aceitação não depende somente do paciente, foi falado isso também hoje de manhã, mas também de forma que ele está sendo tratado, da forma que o seu familiar está tratando ele. da forma que os amigos estão tratando. Muitos se afastam e o paciente acaba ficando sozinho. E se ele não tem nenhuma informação e as pessoas se afastam, provavelmente ele vai entrar em uma depressão. E muitas das vezes, essa depressão já aconteceu, conhecia o paciente, ele se suicidou. É muito triste. Essa é uma frase que eu gosto muito. A ostomia é a cirurgia que salva vidas. E foi falado sobre isso também. Somos todos iguais? Com as diferenças? Basta cada um fazer a sua parte com amor e dedicação. Está eu aí, com a bolsinha? Né? A bolsinha é isso. Né? A bolsinha é isso. Obrigada. Está eu aí, então. Quero agradecer a paciência de vocês. Desculpe se eu me perdi um pouquinho, mas pela situação que vocês viram ali, eu acabei me perdendo. Uma situação, né? Muito desagradável. Esses livros aqui, gente, um eu estou doando. e quatro desses livros aqui, Superação e Amor à Vida. Eu sou a escritora, tá? Tenho, escrevi dois livros. Um eu vou doar e os outros quatro, a vereadora vai doar. Porque ela comprou para doar para vocês. Fazer sorteio, tá? Então, fiquem até o final, porque olha ali, ó, quanto de brinde que tem ali. Tá? Então, agora, Nicolau. É. Mulher ostomizadas. Essas camisetas, esse aqui, quantas mulheres ostomizadas tem aqui? Uma, duas, Jussara, três, quatro. Pode dar a camiseta também. Para as mulheres ostomizadas. As camisetas são para as mulheres ostomizadas. O homem que é o ostomizado, gostaria de ganhar uma camisa rosa? Não? Porque se gostar, não tem problema nenhum, tá? A gente também, se sobrar aí, a gente manda para frente. Então, gente, aqui estão os dados da ACO. aqui estão o e-mail da ACO, o Facebook, Instagram, Twitter, e o site da ACO. Batem uma foto aí, gente, gravam esses contatos, que é muito importante. Tá? E quero, nesse momento, então, agradecer a paciência de vocês por me ouvir. Né? Muito obrigada. E eu chamo o Nicolau agora para dar a sua palestra. E depois da palestra do Nicolau, eu, o que que vocês acham? Vamos deixar o coffee break para o final, para ir mais rápido? Pode ser? Aí, a gente dá, já que as meninas do Sérgio chegaram, né? Aí, a gente dá sequência já após a palestra dele, já chamamos o pessoal aqui já para a mesa. Para a roda de conversa, né? Aí, eu não poderia dar a mim mesma, né? Olha, olha o contraste aqui, gente. Então, esse aqui, ele esse aqui, ele volta pequeno e o grande, ele faz na frente. Ele não tem só um metro e quarenta, né? Ele faz um minuto, eu gosto de fazer. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Deus fez o mundo e fez o homem. Viu que era só, fez a mulher para fazer a companheira. E Deus fez o homem e a mulher para ter relacionamento um com o outro, com as pessoas ao derredor. Isso é básico. O nosso amigo Max de manhã falou que você aprende com o meio que se vive. Se você vive num meio bom, você vai aprender coisas boas. Vive num meio ruim, vai aprender coisas ruins. Como diz um dito popular, a má companhia te leva para o mau caminho. A boa companhia te leva para o bom caminho. Então, sempre procure boas companhias e um bom relacionamento para você... para você adquirir o conhecimento básico do dia a dia para ter uma vida com melhor qualidade de vida. E, como o Max falou de manhã, você, no teu meio, você tem que ter bons relacionamentos para você conhecer. Como diz o seu Dário Porquito, o meu problema pode ser o teu problema. Então, eu tive um problema, ele já teve outro problema, mas, às vezes, a experiência dele é maior do que a minha. E, assim, a gente vai dividindo esse conhecimento e crescendo. O médico não chega na faculdade, como diz o Max de manhã, pensando nos 20 anos de curso. Ele pensa em dar um passo de cada vez. E você, que é customizado, tem que dar um passo de cada vez. Você tem que aprender ação, posição, reação e consequências. Se você fez a cirurgia e ficar jogado no canto da tua casa, a tendência tua é você morrer como pessoa. Se você cria expectativa, não, mas eu tenho 40 anos, eu quero chegar nos 80, opa, já tenho uma expectativa. Se você não deixa a tua vida entrar no automático, não, eu só quero cuidar da minha ostomia e ficar em casa. Não pode. Você tem que ter expectativa. Você tem que ter projetos na vida. Você tem que planejar algo melhor para você. Para você, para a tua família, para as pessoas que ao teu redor te amam. Você não pode viver de escassez. Ah, eu não posso. Ah, eu não quero. Ah, hoje não. Não. A nossa vida é o agora. Você não pode viver de escassez. Você tem que ir para frente e viver uma qualidade de vida, das melhores possíveis. Você tem que ter resiliência. E a resiliência se divide em várias situações. Acadêmica, social e física. Ah, eu tenho uma ostomia, não vou mais estudar. Não, não. Pelo contrário. Aí você tem que ter um... Ocupar a tua cabeça. Social, não vou sair para os encontros porque eu tenho ostomia. Não, tem que se adaptar à tua nova realidade e ter uma vida de qualidade. Carreira. As pessoas que têm ostomia são consideradas como pessoas com deficiência. Elas têm direito no serviço público a 3% das vagas a nível estadual. E, se eu não me engano, o número exato, 5%, a nível federal. Tem concurso aí para Correios. Eu conheci um homem de 60 anos que fez concurso para o Correio e a expectativa de não viver no automático. A tua vida não acabou ali, não. Pelo contrário. Surgem várias oportunidades que as outras pessoas, às vezes, não têm. Conflito de esferas. Quando a pessoa, de repente... Eu conheci casos que a pessoa foi viajar e voltou ostomizado da outra cidade, né? E sem bolsa ainda, como a Candinha falou. E sem orientação. Você tem que estar preparado para, enquanto, não partir desse mundo para o próximo. Tudo pode acontecer. A nossa expectativa é fazer o melhor para viver da melhor maneira possível. Mas, na tua condição, você tem que viver como da melhor maneira possível para você, para quem vive perto de você, para a tua família. Você viver para a tua família o melhor, para o teu relacionamento o melhor e para o que você for fazer, fazer o melhor. É para isso que existem associações, para as associações, a ACO, para que, nesse momento mais difícil das nossas... das nossas existências, o pessoal está ali para discutir. Às vezes, as pessoas geram discussões. O objetivo não é gerar discussões. O objetivo é gerar discussões produtivas. Que a pessoa que está na angústia, na dúvida, ela saia no final da discussão com o resultado que ela esperava. Que é a solução para o problema dela. Nós temos a ACO aí, fundada em 21 de setembro de 1984. Ela já é reconhecida de utilidade pública municipal e estadual. Com a missão de oferecer qualidade de vida para a vida com mais dignidade às pessoas postumizadas. sempre ressaltando que a ostomia é a cirurgia da vida. A ostomia não é uma doença, é a cirurgia da vida. É isso que nós temos que incutir na cabeça das pessoas. Saber que essa cirurgia te deu mais uma oportunidade de viver. A Candinha aqui está com 20, 26 anos de ostomia. 33 anos de ostomia. 26. 23. Agora acertei. Lá em Joinville tem pessoas que têm 46 anos, que carregavam madeira, ia no mato, cortavam madeira, casam madeira para carvão, carregavam no caminhão e depois que ficou ostomizado, constituiu família, tem seis filhos, viu o avô, casou novo, teve mais filhos e nunca mudou o ritmo de vida dele. A qualidade de vida também dele não caiu. Por quê? Se nós olharmos para o nosso problema, nós vamos para baixo. Se nós olharmos para frente, nós vamos tentar ver uma oportunidade de seguir em frente. e aí, no meio dessas dificuldades que a pessoa entra num momento assim, que ela não vê muita saída. Aí é onde entra a associação. Ali ela vai encontrar pessoas iguais, como o Max falou ali, você vai ter um aprendizado para superar esses momentos difíceis. A associação, a ACO, tem o objetivo de garantir direitos das pessoas com ostomia no âmbito estadual e municipal a nível do estado de Santa Catarina. promover estudos e cursos. Está sendo promovido cursos através da provocação que nós fazemos através da ACO junto à LESC, a nível regional, onde é convocado o secretário de saúde, os enfermeiros, e tem dado assim na faixa, lá em Joinville, deu na faixa de umas 70 pessoas que participaram lá, enfermeiros formados e que Chapecó deu 300 pessoas para avisar essas pessoas ter esse conhecimento a mais, esse know-how a mais no tratamento para a pessoa com ostomia. É facilitar ações que busquem a construção de uma sociedade de qual seja eliminadas todas as formas de exclusão. Essa é a melhor forma de eliminar a exclusão, porque nós já temos as leis. É orientar as pessoas, busque seus direitos, busque seu espaço, deixa o eu, o coitadinho de lado e veja o horizonte que você tem pela frente. Prestar assistência atuando para a implantação de direitos. Nós temos buscado sempre que o pessoal com ostomia não pega nenhum direito, pelo contrário, mantém os atuais e com qualidade, de preferência com estômago, estômago terapeuta em cada atendimento. Aprimorar e capacitar valores pessoas com atuação vinculadas aos seus fins, que é o estômago terapeuta. Ele conhece tudo de estomas. Às vezes, enfermeiro normal não sabe tratar com a ostomia. A ostomia, a ostomia, ela não inclui só a bolsa. Tem várias ostomias. Ostomia é um furo de dentro para fora, no corpo do ser humano. Garantir os direitos de inclusão através da LBI. Em 2004, pela Lei Federal 5.296, a pessoa com ostomia, ela é considerada a pessoa com deficiência, dando a ela o de todos os direitos que todas as pessoas com deficiência têm. A Portaria 400, de 2009, ela institui diretrizes nacional para o atendimento da saúde das pessoas com ostomia no âmbito do SUS, a serem observados em todas as unidades da federação. Ela fala dos direitos das pessoas ostomizadas, como o PCD, conforme o decreto 5.296, de 2002. Mas a Portaria 400, que muito nos ajuda, está para ser atualizada através da MOBR e Sobeste, para que sejam incluídas pessoas com traqueostomia. A Portaria dá dez bolsas para cada pessoa. Está sendo obrigada agora para que seja ampliado conforme a necessidade de caso a caso. Em Santa Catarina, se precisar de 20 bolsas, apesar da Portaria dizer que é só dez, o Estado fornece. Se precisar de 30, fornece. No Rio Grande do Sul, está querendo reduzir para oito. Oito bolsas no Rio Grande do Sul, segundo a candinha que acabou de me falar, está sendo reduzido para quatro. Então, lá o pessoal não tem só a calamidade das enchentes, tem a calamidade das bolsinhas lá também. Imagina isso. A traqueostomia e a laringiotomia e outros tipos de ostomia, além de também as pessoas de ostomizadas passam a ter o direito de mais de dez bolsas por mês, como manda a Portaria 400. está sendo feita uma discussão, foi feita em São Paulo, na Leste, a discussão para ampliar o famoso fórum. É feito, vem alguém da Autoridade Federal e é feito os fóruns. E nesses fóruns aí tem participado a nossa presidente, a Candinha, mais a MOBR. já em 2022, junto com a MOBR, a Candinha participou lá em Brasília para a mudança da atualização da Portaria 400. Acho que eu pulei duas páginas aqui. qual o local que eu aponte isso aqui? Qual o local que eu aponte isso aqui? Aí como eu estava falando, a nossa presidente e a presidenta da MOBR, a Ana Paula, estão aí brigando para atualizar, para que não seja só 10 bolsas, possa ser mais. Aqui. Se me permite, eu acho que a quantidade de bolsas, 10, 20, ou 4, ou 8, cada pessoa usa um número de bolsas, não precisa de mais. É claro que não pode ter menos, mas ter mais vai formar um estoque na sua casa que, de fim, vai jogar fora. Então, eu acho que a quantidade de bolsa precisa ser discutida. No meu caso, no meu caso, eu recebo 10 por mês. No meu caso, eu recebo 10 por mês. não uso 10. Eu uso duas bolsas por semana, às vezes, duas bolsas por, três bolsas cada duas semanas. Então, a quantidade de bolsa é muito relativa. O importante é não faltar e também as pessoas não fazer um estoque em casa para depois jogar fora. É justamente isso que ele falou aqui pode ocorrer o desperdício. Em Santa Catarina, ele distribui 10, 20 e 30. Depende da orientação médica para cada paciente. Mas aí nós temos estado como Rio Grande do Sul, como lá no Nordeste, que é caótico. Então, se não mudar a portaria, eles vão dizer a lei é isso. Aí só vai ser um juiz que vai poder alterar a necessidade do paciente. Isso foi discutido aqui numa palestra dos deficientes tempos atrás e para o governo atualizar isso. Por outro lado, tem esse problema que o senhor acabou de falar, o desperdício. Vai ter pessoas que não vão saber pegar e vão fazer cometer o desperdício. A portaria 400 cobra do poder público orientando orientação pré-operatória, para que o paciente saia de lá com todas as informações que ele necessita para viver aquele novo momento, aquele novo ciclo de vida. Como faz para trocar, como faz para limpar, como faz para esvaziar e ter uma qualidade de vida. Ter uma estomia bem feita. Tem pessoas que têm estomia onde a barriga dobra em cima e não tem como trocar a bolsa. Teve estomias no início, começou a fazer as estomias no Brasil, não tinha regra. O médico abria em qualquer parte do corpo e deu, é ali mesmo e foi. Hoje, não. E já avisam, não só salvar a vida do paciente, mas também o paciente ter um conforto pós-operatório. Receber apoio do médico experiente e profissional cuidados de enfermagem especializado no período de pré-operatório, tanto no hospital como nas suas próprias comunidades. Lá em Joinville, vou falar para Joinville, eu não sei como é Franópolis, não sei como é Itajaí, não sei. Jaraguá também não sei. Lá em Joinville tem estomoterapeuta, todo dia, das nove às onze horas, é marcado com o paciente, com o familiar ou com o cuidador. É feito atendimento personalíssimo, com todas as orientações, para dirimir todas as dúvidas, a pessoa sai de lá num nível bom. Porque o que acontece com qualquer pessoa que teve um choque? O que é o choque? é a perda de álcool. Pode ser qualquer coisa, a perda da normalidade do corpo é um choque. Se eu chegar para a pessoa que acabou de ter um choque e falar para ele, ó, você ganhou 50 mil reais, ele nem vai prestar atenção no que eu falei, porque aquilo ali para ele não é importante. Agora, imagine um médico, um enfermeiro chegar na hora que a pessoa fez, acabou de fazer a cirurgia, você tem que fazer isso, isso, a pessoa vai terminar de falar, o paciente vai olhar, nossa, eu nem sei por que eu estou aqui ainda. Está entendendo? Então, aquilo que o Max falou de manhã, que você tem que estar naquele meio, se inteirar, crescer, aprender com o outro, dividir aquele aprendizado, é para isso que serve a associação. Para isso que temos pessoas excepcionais, profissionais, médicos, que vieram aqui dar palestra, estão assistindo, ouvindo a palestra até agora. Quantas, são 5 mil pessoas ostomizadas em Santa Catarina. O médico que não é ostomizado está ouvindo, e essas pessoas estão aonde? Muitas vezes estão em um quarto com depressão, com angústia, o lugar delas era aqui, junto com vocês aqui, não era para estar nenhum banco esse aqui vazio. ter acesso a informações completas e imparciais sobre o forcimento de produtos adequados e disponíveis em seu país. Aqui em Santa Catarina são várias marcas, mas eu fiquei sabendo que São Paulo ou Minas Gerais, são duas marcas de bolsa e pronto. A e B. Você não tem muita opção, aqui em Santa Catarina a gente tem várias marcas. Então nós moramos na Suíça latino-americana em termos de saúde. Isso eu já fiz o teste, eu mesmo pesquisei em outras áreas, eu sei que Joinville está melhor que a Suíça, melhor que a Europa, melhor que o Canadá e melhor que os Estados Unidos em termos de saúde. O pessoal reclama, mas está melhor do que lá. Eu fiz uma pesquisa, eu mesmo fiz. Não estou falando de ostomia, pessoal, estou falando no geral e a gente às vezes só vai no embalo, alguém falou, alguém falou e a gente vai no embalo, não podemos. Eu fiz essa pesquisa e cheguei a essa conclusão, que Joinville está bem melhor do que todos os países que citei de primeiro mundo em termos de saúde. não estou defendendo o SUS, não estou defendendo o A ou B, estou falando o atendimento público lá é melhor do que os países do primeiro mundo. É ter oportunidade de escolha entre diversos equipamentos disponíveis para ostomia sem preconceito ou constrangimento. Ter acesso aos dados acerca da Associação Nacional dos Ostomizados, dos serviços de apoio que podem ser oferecidos. hoje nos próprios hospitais eles têm o contato das associações, a pessoa só não procura se não quiser. E tem a internet que é disponível, o Google, as pessoas podem achar a qualquer momento. Para trás. para frente. Mais um. Mais um. E conviver com ostomia é tão normal que a nossa presidente vai lá para o Recife, eu não sou ostomizado, pessoal, sou voluntário. eu nunca fui para o Recife. A nossa presidenta já foi para o Recife, já foi para Brasília, já foi para São Paulo, para Rio de Janeiro, eu não fui para nenhum desses lugares ainda. Rio Grande do Norte. Então, pessoal, a ostomia não para. Para é a tua cabeça. Que você fique olhando para baixo. você está lá no hospital e de repente o médico só tem duas opções. Deixa morrer ou faz ostomia. Se fosse você que tivesse acordado lá na hora, lá, sem anestesia, você ia escolher morrer ou fazer a cirurgia. a ostomia é a cirurgia da vida. Dá mais uma oportunidade de se ter mais um tempo de vida e com qualidade. Os sentimentos. Um procedimento cirúrgico para a construção de uma ostomia pode trazer vários problemas ao paciente. No início, até a adaptação de uma nova condição de vida. como já foi falado de manhã na palestra do Max, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas angústias, o baixo autoestima, o baixo estima, ansiedade. Eu mesmo, para vir trazer essa palestra para aqui, me dá uma ansiedade tremenda. Mas, eu estou aposentado, estou aposentado. eu poderia olhar se está lá em um lugar, comendo churrasco, pescando, mas aí, quando eu descobri que Deus me deu mais do que eu merecia, eu decidi optar pelo voluntariado. E hoje, eu estou aqui. cada vez que eu sento com um de vocês para escutar as dores, as angústias, eu aprendo mais. E saio mais cheio de eu. Eu, esperança, eu, ter sentado e ouvido a angústia de uma pessoa. porque quando é uma pessoa que está ali com a ostomia, ele é o José, ele é o Pedro, ele é a Maria, e ali tem, envolve uma família, envolve um sentimento, uma angústia, uma baixa estima, uma ansiedade, aquela mulher, já se sente, pô, mas como que eu vou me sentir agora com essa bolsinha, vai ficar feio, elas vão ficar olhando em mim, desconforto, você está andando assim, de repente, normal, alguém aqui não peida? O presidente não peida? O Papa não peida? Peida. Só que, a pessoa que está ali com o saquinho, com a bolsinha, vai peidar na bolsa, não vai poder controlar, quando vem, peidou, dá uma risada, ó, meu bebê está vivo, faz igual o seu Dario Porquito ali, ou o bebê deu o sinal de vida, está vivo, dá uma risada, e se você ver que alguém olhou com cara feia para ti, diz, ó, nossa, você está peidando, daqui a pouco você vai fazer o número dois, e leva na esportiva, não leva assim, no choque. Obrigado. A ostomia muda toda uma estrutura do homem, ou da mulher, não só a estética, mas também o psicológico, e a pessoa passa a conviver com seus medos e anseios. Eu, por exemplo, eu quando tinha 30 anos, eu era igual o doutor que apresentou de manhã ali, eu corria 3 quilômetros em 9 minutos, 10 e 40, hoje só foi correr 3 quilômetros e eu morro. Então, eu tomei uma posição, ano que vem eu vou estar abaixo de 90 quilos. Você que está com ostomia, tome uma posição, ano que vem eu vou viajar para tal lugar, vou conhecer não sei aonde, vou começar a faculdade, vou... faz alguma coisa, um projeto na vida. Nós não somos ninguém sem ter um projeto. Quando nós não temos um projeto, muitas vezes a gente morre, a gente desanima, tem que ter um projeto. Ah, mas eu tenho 78 anos. não, mas a vida só acaba quando a gente está lá no cortejo fúnebre, até lá dá para fazer muita coisa, dá para viajar para... não precisa ir muito longe, vai para bombinhas, qualquer lugar, mas tenha um projeto de vida, supere as ansiedades, deixe o teu problema onde ele está e seja você, viva a tua vida e viva a vida plenamente. O que fazer daqui para frente? Eu sempre costumo dizer ali, estava caminhando um pastor que aconteceu tudo errado na vida dele, e ele teve que pegar um ônibus, e no ônibus ele ficou de pé do lado da mulher, indignado com a vida. Aí começou a conversar com a mulher, poxa, hoje a vida minha parece que acabou. Aí a mulher falou, pois é, a minha também já acabou, eu estou indo para tomar o veneno lá. Aí o Espírito Santo de Deus falou para aquele pastor, não acabou quando se tomou o veneno, acabou quando se tomou a decisão de tomar o veneno. Então, muitas vezes, a nossa depressão, a nossa angústia, nasce dentro da gente, a gente deixa nascer. Às vezes a gente está vivendo uma vida de morto vivo, não podemos fazer isso, nós temos que viver uma vida com qualidade, caminhar, olhar o cantar do pássaro, olhar o desabrochar de uma flor, o sorriso de uma criança, o pôr do sol, o amanhecer, não liga lá em Cidade Alerta para ficar vendo desgraça. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu visito lá em Joinville, as pessoas, que se você desligar a Globo, se você desligar a Cidade Alerta, a Tribuna do Povo lá em Joinville, você pode dormir com a sua casa com a janela aberta, você acabou a violência, desligou a televisão. É uma atitude simples, só apertar um botão, por sinal hoje estava dando problema o meu botãozinho aqui. É uma atitude simples, pessoal, para você ter paz, comece desligando a televisão. Viva a vida, caminhe os 30 passos, que o Max falou de manhã, em local aberto, que você possa olhar, olhar, olha a beleza das pessoas, não no sentido sexual, no sentido da beleza mesmo, aquela pessoa é bonita, mas que legal, comece a observar as coisas, que ultimamente, nós não temos tido tempo de fazer isso. O pessoal olha, por exemplo, a Torre Eiffel, mas não conhece nem a Torre Eiffel ali no Paraná, ali pertinho, ali perto de Foz do Iguaçu, e é só um montão de ferro. Vá conhecer pontos, e fique ali observando, apreciando aquele momento, observe quanta coisa linda que tem aqui em Florianópolis. Eu saí esses dias caminhar ali, fui na ponte, já conhecia a ponte, na época eu conheci, não tive acesso, agora eu tive acesso à ponte. Tem tanta praça, que você pode sentar e ficar olhando, meu, que lugar lindo. A pessoa fica em casa fechada, pô, mas está difícil, está ruim, não faça isso, viva, viva. E se a bolsa descolar, pessoal, se a tua bolsa descolar, não vai ser a primeira, vai ter bolsa descolando em vários lugares, só que vai, tem a paciência, e arruma de novo. Não entra em pânico. A mulher, principalmente, que é mais vaidosa, ah, eu vou sair, se der problema, leva uma camisa de reserva, leva uma roupa mais suave de reserva, leva uma bolsinha assim, com uma roupa de reserva, se acontecer um acidente, você vai no banheiro, e se vira, e continua o evento que você está. Como será a alimentação daqui para frente? Quase normal, pessoal, não muda muito. Vai ter pessoas, cada pessoa tem uma condição especial, como foi apresentado o problema de Crohn, a doença do intestino de manhã, cada pessoa vai ter uma restrição. Então, você sabe da tua restrição, você conhece as tuas dificuldades, então, aquele alimento que te provoca mal-estar, evita ele, ou reduz a quantidade. como eu poderei me vestir? Vista da maneira mais confortável que você possa se sentir, você, não se preocupe com o que as pessoas vão olhar. será que vou poder ter uma vida normal? O homem lá em Joinville ficou viúvo com 40 anos, trabalhando com, cortando lenha, casou, teve mais quatro filhos, tem netos, e trabalha, tem 77 anos, e trabalha vendendo botijão de gás. se isso não é normal, o que é normal? Então, é seguir em frente, é seguir em frente e viver a vida. O nosso problema, se nós der valor para ele, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ele vira uma montanha. Agora, se você tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, do tamanho de um grão de mostarda que Jesus Cristo falou, aquela montanha some, e fica a oportunidade de vida para você viver. Para alguns é 20 anos, que é mais ou menos, para outros é 40 anos, para outros é 50 anos. Então, enquanto eu e você estiver vivo, vamos viver a nossa vida, da melhor maneira possível. Alguma pergunta, pessoal? Parabéns, doutor, permanecer aí e assistir nossa palestra. Fico muito feliz. Espera aí, vamos ao certificado. Ele deu o certificado para mim, eu não posso dar para ele? Bem merecido, né? Segura aí. Pessoal, como a gente está seguindo em frente, então, infelizmente, mas, uma pessoa passou mal aqui, teve que ir embora, que é o que ia fazer parte, na roda de conversa, a presidente da DI, a Rejane. Então, eu convido agora, para que possa vir até a mesa, fazer de tudo, vou tentar aguentar sem as moletas, vou meio capengando, mas vou. Eu convido, para vir até a mesa, essa pessoa incrível, que acabou de dar a palestra, voluntário, que não é ostomizado, é presidente da Ajo, o senhor Nicolau Maieschi Sobrinho, que abordará o tema inclusão social. Convido a senhora Joseila Cristina Frazon, da Secretaria Estadual de Saúde, e a senhora Tatiane, é isso, né? Tatiane Delfis da Cruz, que abordará o tema planejamento de cuidados às pessoas com ostomias, e como funciona a atenção básica às pessoas ostomizadas, dentro da atenção básica às pessoas com ostomias. E eu vou ser a mediadora. Então, como que vai funcionar? A Sueli já foi embora? Já foi? Não, espera aqui, Sueli, esse aqui é teu, ó. Sueli, entre a diretoria, como você é uma gestora que ficou até agora, merece, não merece, gente? Veio lá de Rio do Sul prestigiar, e qual é a gestora que fica o dia inteiro assim? Qual a doutora Erika ali? Obrigada. Nós agradecemos. Eu prefiro ficar com esse aqui, vocês não se importam. Então, vamos começar. Assim, ó. Primeiramente, cada um vai se apresentar, falando do seu nome, do seu cargo, por isso que eu não falei nada ali, até para a gente poder antecipar mais, né? E hoje deu confusão, duas pessoas, uma foi até de ambulância, saiu de ambulância, andando daqui, e o outro agora também passou mal. Então, hoje não está, não está aquele dia legal, né? Então, nós vamos fazer esta roda de conversas, cada um vai se apresentar, eu vou fazer as perguntas, eles vão responder as perguntas, e depois, quando a pessoa terminou de fazer, a dar as respostas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês aproveitem a oportunidade, que hoje nós temos aqui, duas pessoas da Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Aproveitem a oportunidade. Então, eu vou começar aqui, para que possa se apresentar. Tatiana, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, representando a Secretaria de Saúde, na área da deficiência, na parte da estomia respiratória, corrigindo a dona Candinha ali, não é na atenção básica, dona Candinha. Eu sou enfermeira reguladora da estomia respiratória, que usa um traqueostomia e larinjectomia. Passo para a Joseila, por favor. Boa tarde. Primeiramente, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que sempre um evento traz muito aprendizado, embora a gente trate o mesmo assunto, mas sempre tem novidades. E acho bacana trocar uma ideia. Eu sou enfermeira, não sou estomaterapeuta, mas já trabalho desde 2017, depois, na pandemia, me afastei um pouquinho, no serviço da Rede da Pessoa com Deficiência, mais dedicado à estomia intestinal, urinária e fístulas. E me coloco à disposição também, depois, para qualquer pergunta. E se vocês não quiserem perguntar aqui, a gente pode conversar por e-mail ou pelo WhatsApp. Fico à disposição. Passo para o senhor Nicolau, por gentileza. Boa tarde, novamente. Eu sou o Nicolau Moesk Sobrinho, sou lá de Joinville, sou aposentado. Em 2011, eu comecei a olhar para quem eu era e aonde eu cheguei e pedi a Deus uma direção. E Deus me deu a direção de trabalho voluntário. E, desde lá, eu trabalho com os cadeirantes, pessoas idosas, acamadas e ostomizadas. Hoje eu estou presidente da Ajo, lá de Joinville, que é o pessoal ostomizado da cidade de Joinville, e tesoureiro da Ajo, em parceria com a Candinha, que eu tenho aprendido muito com ela, aprendido muito com vocês. e é um prazer imenso estar aí com vocês mais uma vez. Já aproveitando, então, o Nicolau, eu vou começar a fazer a primeira pergunta. Ele vai falar um pouco sobre inclusão social, e hoje foi falado muito sobre este assunto aqui, através dos médicos, através da minha palestra, através da palestra da Regiane, que teve que sair mais cedo, do Nicolau. Então, eu gostaria que ele falasse um pouco para nós sobre inclusão social, e depois eu faço as perguntas, mas eu acredito que nem vai ser necessário, porque ele já vai falar tudo. Pode falar, Nicolau. O pessoal que tem ostomia, ele é considerado uma pessoa com deficiência física pela lei federal, decreto e lei. Tem que correr atrás dos seus direitos em relação ao projeto PCD. Esse projeto PCD é a aquisição de veículos automotores com desconto de IPI e IPVA. É uma corrida bastante árdua, não é bem fácil para conseguir, mas correndo atrás consegue. As pessoas não podem deixar de correr atrás dos seus direitos, porque os direitos estão aí. Cada um tem que buscar o seu direito. e o governo tem feito tantas leis visando a inclusão do ser humano, facilitar a vida das pessoas mais, que estão na situação mais marginalizadas, os deficientes físicos, os negros, os homossexuais. E eles criam vários benefícios, mas depende de cada um correr atrás do seu benefício. Se você não buscar o seu direito, ele não vai ter a nossa casa batendo a porta. Então, a gente, como associação, a gente tem discutido bastante isso nos grupos do WhatsApp, para que as pessoas tenham acesso à informação, aonde buscar e como buscar. Se você que é customizado e ainda não está no grupo do WhatsApp, procure eu ou a Candinha aqui, para que nós possamos colocar você no grupo. Quando tem alguém, por exemplo, que vai daqui para Joinville e dá um problema no final de semana, a gente tenta dar um suporte. Quem vem de Joinville para cá e dá um problema aqui, a Candinha tenta dar um suporte. Isso se chama de inclusão social, que é uma abertura. Naquele momento em que a pessoa está bem marginalizada, não tem para onde recorrer, nós, como associação, buscamos fazer essa abertura para que a pessoa tenha acesso a esse material que ela precisa de emergência. E assim que funciona o governo federal no macro, nós fazemos o micro. O governo federal faz o macro. Obrigada, Nicolau. Então, vocês sabem que toda pessoa que ela é customizada, definitivo, PCD, tem todos os direitos que um cadeirante, que uma pessoa que tem algum tipo de amputação, seja no braço, eficiência visual, auditivo, tem todos os mesmos direitos. Então, obrigada, Nicolau. Vamos passar aqui, então, para a Juseila. Juseila, gostaria que você falasse como é que funciona o atendimento às pessoas com ostomias de urina, de íleo, de colo. O processo começa pela auto-hospitalar. Já no hospital, a pessoa sai com a documentação que ela vai precisar para inserir, para dar início ao processo. É o laudo médico e a avaliação de enfermagem. Normalmente, essa avaliação é realizada no posto, pelo enfermeiro que vai atender o paciente. Mas é obrigatório que ele saia do hospital já com o laudo médico em mãos, preenchido e carimbado também. Com esses impressos, ele junta ainda a documentação de comprovante de residência, documento de identidade e o cartão nacional de saúde. Então, o enfermeiro encaminha toda essa documentação à regional de saúde. Por exemplo, o paciente é de São José e ele vai se dirigir ao posto de saúde do bairro dele, que é Campinas, por exemplo. Campinas vai enviar a documentação via SGPE, não, por e-mail, para a Gersa, que é Florianópolis. A Gersa envia para o Estado, através de um outro sistema, que é o SGPE. A rede básica não tem acesso ao SGPE, só quem tem é a Gersa. Mas o município consegue consultar o relatório do paciente no posto de saúde. Ele não consegue inserir nada, mas ele consegue ver a situação do que é que o paciente está recebendo, para ter uma noção dos seus pacientes, o que é que ele está recebendo, se ele está cadastrado ou não. Isso ele consegue. A Gersa, então, envia para o Estado o processo da pessoa estomizada, junto com a avaliação da enfermeira. Aí, ela pode colocar... É importante sempre que ela coloque os dados do estômago, a altura, o diâmetro, a localização, se é definitivo ou não, se é uma URO, se é uma COLO, porque, a partir disso, e também seguindo as diretrizes que o Estado usa para nortear essa decisão, é que a gente vai encaminhar o equipamento para a pessoa. Normalmente, ela já solicita algum equipamento pelo código, é obrigatório que use o código padronizado pelo serviço. A gente não identifica nenhum equipamento pela marca, consegue identificar pelo recorte, sim, mas pela marca, não. Até porque, às vezes, eu nem sei que marca que o Estado compra daquele equipamento, por exemplo, um recorte de 19 a 64 milímetros, que o nosso código é a 001. Eu não tenho conhecimento de qual marca que o Estado comprou para fornecer. Então, é importante que use esse código, e a gente tem, muitas vezes, o código do fabricante. Quando chega com essas... Não sejam falhas, mas essas informações erradas, o processo, então, é devolvido para a Gersa, para que seja corrigido e colocado o número correto do equipamento. Isso demanda um pouco mais de tempo para a liberação depois desse material. Então, é bem importante que chegue tudo correto, isso vai facilitar no recebimento dele, desse material, num primeiro momento para o paciente. E era mais ou menos isso. Ficou alguma dúvida? Na minha cabeça é muito clara, mas acho que é porque eu lido tanto com isso o dia inteiro, e, às vezes, falando assim, eu tenho que pensar um pouquinho. Joseila, a gente estávamos falando hoje, inclusive, na minha palestra, sobre os SIDs. Qual é o SID que o SUS pede? É o SID que levou à ostomia ou o SID da ostomia? Os dois. Existe o SID da causa, da doença, e o SID, o porquê que é feito o procedimento. Mas, dona Candinha, a gente tem o doutor Tiago, que é ele que analisa o SID. E jamais um paciente vai deixar de receber o equipamento por causa do SID. A gente sempre tenta colocar um SID que... Até porque a tabela do SID é bastante extensa. Então, isso não é um motivo que vai impedir o paciente de receber o equipamento. Então, eu quero dizer para vocês que... Aqui em Santa Catarina, o ostomizado sai do hospital. O familiar, o cuidador procura o posto, leva todos os documentos. Posso fazer mais um adendo? Inclusive, enquanto ele ainda estiver hospitalizado, se ele conseguir toda a documentação, ele já pode entrar no processo. E mesmo assim que não conseguiu o material, vai até lá no posto e sai com o material. E referente à falta de materiais, já aconteceu, já tivemos muitos problemas, já passamos por muitos desafios aqui em Santa Catarina. E hoje, a gente pode dizer, podemos dizer que estamos em uma situação muito bem, bem mesmo, apesar de que eu descobri hoje que aquela... Inclusive, está aqui a Valdete, não é, Valdete? Ela quer, ela usa a minicap, é isso? Só que ela entendeu, a pessoa passou a informação errada, lembra que eu falei para você, e o governo vai deixar de comprar? Sim, eu vi o seu caso hoje, eu olhei o seu... Depois eu converso com a senhora para te explicar, mas eu já vi. Então, só para vocês saberem, o governo não vai deixar de comprar o material, não vai haver a descentralização para as prefeituras, como foi comentado? Sim, existe a portaria, ou a deliberação CIB, é a 493, de 2018, ela já teve retificações depois, onde fala que o Estado é responsável pelo fornecimento do material de estomia, e isso já está... Ele já conta com esse gasto no seu orçamento anual. E a gente, todo mês de... Esse mês vai ser um pouquinho antes, devido à época eleitoral agora, que é novembro, acho, não é? Mas, normalmente, em outubro, a gente faz o planejamento de todo o material que vai ser comprado para o ano seguinte, baseado naquilo que a gente forneceu em 2023, a gente fez o planejamento para 2024. Baseado na nossa experiência de 2024, a gente vai fazer o planejamento para 2025. Então, o Estado já tem noção de quanto ele vai gastar, quantos milhões ele vai gastar com esse material. Então, eu desconheço essa informação de que o Estado deixaria de fornecer. Sim, pelo menos ficou esclarecido. Obrigada, Joseila, era isso. Foi falado aqui também que nós estamos batalhando a ACO junto com o MOBR, junto com outras associações de outros estados, junto com a Sobeste, para que a portaria 400 venha a ser modificada, que já é uma bênção para nós, a portaria, mas lá não tem os traqueostomias, não tem laranjeitomia, não tem VI, e estávamos falando sobre números de bolsas para cada paciente. E aqui em Santa Catarina, tem pessoas que ganham 10 bolsas, tem pessoas que ganham 20, ganham 30, conforme a necessidade de cada um. Sim, isso é... Eu estou te cortando, não é, dona Candinha? Mas é importante que o enfermeiro esteja sempre junto, muito perto do paciente, avaliando isso. Porque algum material, os adjuvantes principalmente, e o quantitativo de bolsa, ou de equipamento, precisa de uma justificativa técnica para que seja liberado. Jamais a gente vai deixar de liberar, sempre que... desde que tenha a justificativa, exatamente para evitar o que aquele rapaz que estava sentado ali falou, o desperdício. A gente tem uma devolução, a Tati, depois pode falar, bastante grande de material excedente que volta da Gersa. Porque, às vezes, o paciente vai a óbito e descobre-se na casa dele, assim, um almo xerifado, praticamente. E isso acaba prejudicando tanto o outro paciente que deixou de receber, porque, às vezes, o equipamento entrou, ficou em falta, e o paciente tem lá na casa dele sobrando. É por isso que a gente sempre pede a justificativa técnica. A maioria das pessoas que estão aqui são de onde? Vocês são da rede básica ou são pacientes? Da rede básica? Então, não estão me entendendo bem. É que os pacientes, a maioria já saíram. Ficou eu, ficou a Valdete. Mas depois, de repente, dá para replicar para ele. Então, eu, por exemplo, eu recebo 30 bolsas por mês, porque eu tenho a urostomia. Dependendo da minha situação, eu consigo ficar até dois, três dias, mas, na verdade, a cada dois dias eu tenho que trocar. Mas já aconteceu de eu ter que trocar duas bolsas por dia, por causa do medicamento, do tratamento. Então, ou seja, não está faltando, não está sobrando, né? E se acaba sobrando, a gente acaba passando para quem precisa. Muito obrigada, Joseila. Vamos passar, então... Alguém tem alguma pergunta para fazer a Joseila? Aproveita, gente. Tudo bem? Ah, sim, né? Obrigada. 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 Será que não tem microfone para ela? Não sei se o pessoal lá atrás está ouvindo. Eu me preocupo com alguém que está lá atrás, se está ouvindo. Obrigada. Então, uma pessoa da enfermagem do hospital disse, eu vou verificar se a gente tem o contato do representante para vir orientar sobre a bolsa. E conseguiram. Veio uma pessoa de uma determinada empresa, explicou muito bem... Sim, todos os fornecedores, eles têm um sistema desses, todos os nossos fornecedores. Isso. Aí ela veio e explicou direitinho. E depois ela disse, olha, eu vou deixar um documento lá na enfermagem para que o médico possa preencher, para que você entre com o processo para conseguir ter o material. Na hora da alta, claro, o médico tem trocentas coisas para entregar para a gente. E aí a gente percebeu que não estava aquele laudo, e aí a gente pediu. Então, ele entregou, e nós fomos para a rede com a informação de que em Florianópolis era ir no posto de saúde da gente. Isso. Quando eu fui no posto, o posto disse que não era com eles. E aí, depois de um andar, nós descobrimos que a porta de entrada é na Policlínica Continente, com a enfermeira lá, responsável, a Priscila. Por que eu estou trazendo essa vivência? Não existe a possibilidade de centralizar, não sei se seria com vocês, onde seria, informações que pudessem dizer de todos, eu sei que é muita coisa, vocês são Estado, teriam que ter de todos, mas que cada regional tivesse, de seus municípios, as referências para que, qual é o seu endereço? Então, ou um link, um site, que pudesse achar as referências para que a gente fosse direto nessa informação e pudesse seguir. Porque eu tive facilidade, porque a gente foi atrás e já tinha conhecido. Mas eu me preocupo com aquela pessoa que não tem uma rede de apoio, que não tenha conhecimento, que tem algum problema para resolver. Sim. Então, o Estado consegue chegar até a regional. A gente não tem poder sobre o fluxo do município. Como a regional vai fazer a logística com o município, o Estado não pode interferir, justamente porque é município. A gente trabalha com a regional. Mas, olha, eu vou te dizer que eu consigo conversar com cada regional para a gente ajeitar essa logística. Não é... Eu acho que eles também não vão se opor, porque vai facilitar para todo mundo. É porque cada um... A gente gostaria de ter uma linha direta com cada município, mas aí você faz a conta. Não, é impossível. É impossível. Mas eu penso assim, só mesmo para que tenha uma facilidade para o paciente. E aí, já aproveitando e colocando assim, eu soube... Nós entramos pelo Google, como o Nicolau falou, procura no Google. Nós entramos no Google e a informação da associação tinha um telefone fixo. E a gente tentou verificar ali informações e ela não estava atualizada. Então, o que acontece? Talvez, a Candinha já falou, mas talvez seja importante estar de vez em quando relembrando os hospitais, as informações atualizadas da associação, para que o paciente tenha... Mas ela está atualizada. Então, mas eu só recebi a informação de vocês quando eu me mudei para Biguassu, a representante de uma empresa conversando comigo me deu o seu telefone e eu consegui o contato. Então, assim, eu consegui uma informação dando uma volta e poderia ter sido muito mais fácil. Eu estou desde fevereiro nessa questão. O Serviço Estadual tem uma página da SES, que trata somente disso. Lá tem todo o material, inclusive com fotos, indicações, as diretrizes estão lá, as portarias, toda a legislação, tanto da minha quanto da respiratória da Tati. Lá tem todos os fluxos, como é que segue só as terras regionais. Então, em relação aos municípios, a gente não tem. Não temos. Podemos conversar com as Gersas, mas eu não consigo interferir na logística que Florianópolis, por exemplo, que é a Poli-Hipoclínica, vai ter com o município lá de Tijucas, ou de São José, por exemplo. É, não, eu entendo. Eu não estou solicitando que interfira nisso. Mas, sim, saber deles qual é a sua porta de entrada. Entende? Só para centralizar e a gente ter mais facilidade nisso. Mas eu agradeço. Você entrou agora no grupo, Flávia, mas nós lá no grupo da ACO sempre estamos divulgando o site da secretaria, sempre estamos divulgando a ouvidoria e também temos, hoje eu mostrei aqui o nosso site, todas as redes sociais. Então, ela está atualizada, sim. Pode olhar que ela está atualizada. Sim. É, sem informação. A gente capacita também os hospitais que são da SES, a gente consegue, nesses a gente, inclusive, faz visitas. Os hospitais próprios, a gente faz visitas. Só que fora os próprios, existem um número muito grande de que realiza a cirurgia e a gente não vai, porque não são os próprios. Mas eu vou pensar num meio de ajudar isso. Obrigada. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Então, vou passar para a Tatiane. Tatiane, eu gostaria que você falasse um pouco como funciona o atendimento básico às pessoas com traqueostomias e larigectomia. Então, existe, o Santa Catarina é o único estado do Brasil que fornece esse tipo de insumos para pacientes traqueosmizados e larigectomizados que a gente fala. Só que tem o porém. Esses pacientes são dentro de Unacom e Cacom. São pacientes que passaram procedimento de câncer, estão fazendo tratamento, então, esse paciente tem direito a esses insumos. Porque muitas vezes a pessoa fica em dúvida da questão do paciente traqueosmizado, que sofreu um acidente e acabou acontecendo esse acidente, e aí usa outro tipo de prótese que não é a nossa, que não é indicada, por exemplo. Então, o fluxo é a mesma coisa, tem que ser, só que tem os hospitais próprios, aqui em Florianópolis, por exemplo, seria o CEPOM e o HU. Os outros hospitais não são registrados como Unacom e Cacom. Então, cada regional tem o seu Unacom e Cacom. Então, o Joinville tem Santa Isabel, São José, e assim sucessivamente. Hoje a gente tem em torno de 13 Unacom e Cacom. Quando o paciente muitas vezes não tem esse serviço, por exemplo, o que acontece em Lages e Rio do Sul. Rio do Sul está sendo implantado agora, tem que ter cirurgião de cabeça e pescoço, e o hospital tem que ser Unacom e Cacom. Então, esses pacientes são atendidos ainda em Lages, que Lages tem Unacom e Cacom, como tem vários pacientes ainda, que desde o início do programa, que foi em dezembro de 2009, são ainda, tipo, de Rio do Sul, que são atendidos ainda aqui no CEPOM. Então, existe um pouco desse fluxo. E saindo do CEPOM e Cacom, só que tem alguns insumos, por exemplo, a prótese que o paciente faz troca em centro cirúrgico, e tem a outra que não precisa ser em centro cirúrgico, é em ambulatório. Esse tipo de insumo ele recebe no próprio hospital, pela fono ou o médico, que depende da prótese. A laringe eletrônica ele recebe pela fono, porque tem toda a questão de ela explicar, o manejo, é difícil para o paciente passar por todo aquele processo e ver que a voz dele não vai voltar a ser normal. Mas, hoje, o estado, ele... A laringe eletrônica é a melhor que tem em toda a questão de Brasil e fora também. Então, esse paciente também sai do hospital, ele é encaminhado para a UBS, que aí são aqueles pacientes de traqueostomia, que usam o adesivo, a cânua e o protetor de banho, e tem o filtro. Esses insumos, eles são encaminhados para a UBS do paciente de residência. Os outros insumos são encaminhados pelo hospital e, com a chegada, a própria fono é remarcada essa consulta com o paciente. Então, hoje, no estado, a gente tem 264 pacientes. O município que mais tem são Florianópolis, com 56 pacientes. Qualquer dúvida, estou à disposição, porque eu sei que a histomia respiratória é um pouquinho complicadinha. Mas a gente também tem a Marivana, a enfermeira, que ela conhece todos os pacientes, visita todos os pacientes do estado de Santa Catarina a todo, porque o estado só tem uma única empresa que fornece esse tipo de material, que vem exportado, que são a da Atos. Então, é exclusividade mesmo. Ele só tem esse tipo de produto. Então, por isso que a gente, eles mesmos, já tem a própria enfermeira que faz essa avaliação para os pacientes histomizados. Obrigada, Tatiane. Vocês prestaram bem atenção. É o único estado que tem o atendimento, pelo SUS, pela Secretaria, aos tráqueos histomizados e laringe. E, por isso, quando houve a oportunidade de ir a São Paulo, a Brasília e a Natal, nós não perdemos tempo e fomos, porque nós queremos dar uma qualidade de vida melhor para todos os tipos de ostomia. A ACO, hoje, ela tem uma demanda muito grande. Até dois anos atrás, atendia apenas ostomias de colo, ilho e uro. E, hoje, nós temos uma demanda grande, além da DII, que está conosco também. Só um adendo, dona Cantinha. A gente, na parte da ostomia respiratória, a gente atende só acima de 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, não entra a pediatria. E a gente trabalha com 10 insumos. Esses insumos, eles são divididos em vários tamanhos. Porque, na respiratória, às vezes, um paciente tem um tamanho de um atráqueo diferente do outro paciente. Então, aquele insumo é específico para aquele paciente. Muitas vezes está lá, mas não pode ser usado em outro paciente. E a Jô tem quantos insumos? 50? 53. E aí, os meus, a gente atende desde recém-nascido até... Idosos. Idosos. Mais idosos. E quantas pessoas tem hoje, recebendo pelo SUS, as bolsas? Por volta de 5 mil. Redondos. Só que, todos os dias, a gente recebe... Eu nunca recebo menos de 10 processos de pacientes novos por dia. Eu queria fazer mais uma colocação que ninguém perguntou, mas eu acho que é um dado bacana de ser colocado para vocês. Quanto tempo a pessoa estomizada vai demorar para receber o seu equipamento depois que ela envia o processo? Acesso ou o serviço tem uma data, geralmente dia 25, que a gente chama de fechamento das guias. É quando é feito o relatório e fecha naquele dia aquele relatório com aquelas pessoas que vão receber o quantitativo daquele mês. Se o processo dessa pessoa chegar até antes do... Ou conseguir ser deferido, cadastrado e deferido até o dia 25, ele já recebe no próximo mês. Caso isso não aconteça, então, ele vai entrar no fechamento do próximo mês, do dia 25 do próximo mês, e só vai receber no próximo, então. E a gente tem uma fila grande de pessoas. Eu procuro, assim, eu trabalho praticamente 12 horas por dia, o dia inteiro fazendo isso. E é muita gente mesmo. Mas a gente procura agilizar o máximo que der. Mas, às vezes, não é possível. Justamente porque acaba voltando, porque tem alguma inconsistência dos dados. Então, por isso que, quanto mais é correto vocês enviarem para o serviço as informações dos impressos, mais fácil ou mais rápido vai chegar. E também a gente tem um pouco de... Eu não sei como é que acontece o relacionamento de vocês com a Gersa. Às vezes, o e-mail vai, depois não chega para a SES. Então, fiquem sempre cobrando aquilo que vocês enviaram para a Gersa. Olha, enviei tal processo. Qual é o número do PCS que você mandou lá para a secretaria? Quero um número. Porque, se ela te der o número, é porque ela realmente me mandou. Então, às vezes, vocês... Ah, é porque eu não recebi o meu material, ou porque não sei. É que, às vezes, também, essa logística vocês têm que ficar cobrando um pouquinho. A gente, o que chega, tenta... Vamos dar vazão. Mas é preciso que o processo chegue em tempo hábil para que seja enviado. Outra coisa importante que eu vou colocar, não sei se a Jo iria falar, é a questão de... Acho que esse paciente... A gente não sabe a logística do município, se esse paciente recebe visita domiciliar, depende do estado que ele está ou não. Então, ou esse paciente foi a óbito e não foi ninguém, nenhum familiar, não tem agente comunitário naquela rua que passa. E aí fica esse insumo indo. E a gente não tem essa informação. Então, a gente cobra bastante isso das gestas, que são as regionais, para cobrarem dos municípios. Porque, às vezes, a gente, tendo esse dado bem fidedigno, a gente consegue, às vezes, manter de não ter sobra e também de não faltar. Porque, às vezes, a gente vê que teve municípios que foram até a casa dos pacientes, não estava bem guardado no ambiente. Muitos insumos que poderiam estar seguindo para outras pessoas estavam em um lugar de má qualidade. Então, a gente, é uma coisa que a gente sempre está batendo, que é as altas e as reversões também. Ou aquele paciente abandonou o tratamento há mais de três meses, ou mudou de estado. Então, tudo tem uma justificativa. Encaminhar para a gesta e estar cobrando, porque no relatório vocês conseguem ter acesso. Se aquele nome daquele paciente no mês seguinte saiu, cobrar, o que aconteceu? Que, às vezes, o programa também pode dar alguma pânica, a gente fala. E, no dia que a gente está fazendo as altas e óbitos, o sistema cair naquele momento e, depois, a gente não vê. Então, muitas vezes, eu vou fazer até uma brincadeira, tem óbito que, daqui a pouco, o paciente ressuscitou, que veio. Daqui a dois meses, nossa, mas o paciente não tinha ido a óbito. E, agora, estão solicitando o material novamente, sabe? Então, nesses itens, assim, prestar mais atenção. Fica sem pedir algum tempo, daí, depois, acaba fazendo novamente o pedido. Ou, por reservas até em casa. Mandou o e-mail com o nome do paciente, que foi a óbito. A gente aceita, mas é bom sempre encaminhar a certidão de óbito. E, aí, depois, o paciente ressurgiu, estava viajando e colocaram lá como óbito. Então, também acontece. Então, a última pergunta, até, uma pergunta que não está querendo deixar me calar, vocês já me conhecem? Já conhecem, não é? É com a Joseila mesmo. Joseila, No ano passado, a partir de novembro, foi novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, eu sei que realmente faltou material, porque muitos profissionais pegaram licença, pegaram férias, né? Enfim, em recesso, e acabaram não colocando outros no lugar, e o paciente acabou ficando sem material e sem saber o porquê. E, muitas vezes, não estou aqui defendendo a secretaria, gente. E a Joseila sabe que eu sou, que eu tenho para falar, eu falo, né? Mas, realmente, aconteceu isso. E eu digo assim, a pessoa pode entrar em recesso, mas que coloque o outro no lugar, que ensine aquela pessoa como tem que fazer com o paciente, quantas bolsas, tudo certinho, porque a nossa ostomia, ela é 24 horas por dia, ela não entra em recesso. Exatamente. A rotatividade das pessoas, dos profissionais, no município, é relativamente grande. Isso também causa bem esse problema que a senhora falou, porque a pessoa que entra ali, às vezes, ela não tem noção do que ela está, do que ela precisa fazer, e ninguém passa nada para ela também. O Estado também não entra em recesso. Tem aquele periodozinho ali do final do ano, que eu acho que é uma semaninha, um pouquinho mais. Mas, a gente sempre fecha essas guias antes e envia material para cobertura até a próxima guia, quando ela é em janeiro, por exemplo. Então, a falha está ou nos postos de saúde ou na regional. Isso em feriado de carnaval, feriados mais prolongados. A gente sempre, a Adriana que faz essa parte, a Tati agora, é sempre observado isso para que o paciente não fique sem. Só que, o que eu já falei, a logística entre a GERSA e o município, não cabe ao Estado interferir. Dona Candida, só lembrando que cada município, como a gente falou, tem a questão de como, e data que eles vão buscar esse material na regional. Então, a gente não sabe quais são. A gente sabe a data que vai chegar na GERSA, mas a data que o município, porque tudo depende de se vai ter veículo naquele dia, naquela data. Então, eu sei que eles têm datas para estar indo buscar esses insumos na regional. Então, realmente, nós tivemos uma reunião com a pessoa responsável da logística no ano passado. E essa pessoa disse, ah, Candinha, se faltar material de novo, entre em contato comigo. e aconteceu novamente, tentamos entrar em contato, não deu certo, não fomos atendidos. E, se não fossem as empresas, hoje, eu agradeci as empresas, os distribuidores, as empresas mesmo, e também doações, e também doações, até mesmo da Unimed, fez doações, nós não tínhamos como ajudar muitos ostomizados, isso ocorreu entre novembro a fevereiro. Eu não sei falar de caso específico, que a senhora está se referindo, mas, durante todo o mês, nós acabamos sempre emitindo guias extra-oficiais, daquela do dia 25, para justamente fornecer um material, ou que não foi porque estava em falta, quando fechou o guia, ele estava em falta, mas depois ele chegou, nós acabamos enviando, ou porque teve algum outro problema. quando a falha é nossa, nós sempre tentamos remediar. Agora, é aquilo que eu vou voltar a repetir, o que chega, depois da Gersa, para frente, nós não conseguimos nem saber o que acontece e nem como resolver. Então, uma última pergunta para ficar bem claro. Só um pouquinho, dona Candinha. O Estado sempre tem duas datas de entrega. Nós sempre temos a data da primeira entrega, que nós conseguimos encaminhar todos os materiais, mas, se faltar, igual a gente já falou, a gente tem uma segunda data que os materiais faltantes vão nessa segunda data. É, no mesmo mês. No mesmo mês. Então, eu, como presidente, diretora e presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, embora já fui muitas vezes chamada de pessoa ruim, pessoa que briguenta, até por autoridades mesmo, mas, o que acontece? A gente vai em luta dos direitos da pessoa com ostomia. Então, assim, a ACO não tem nada contra a Secretaria, não tem nada contra a LESC, não tem nada contra vocês, pelo contrário, a gente quer estar junto com vocês, junto com a LESC, sempre podendo fazer um trabalho. Então, digamos assim, se faltou material, antes que, de repente, aquela pessoa possa reclamar que está faltando material, se a gente tiver essa comunicação, se há possibilidade de entrar em contato com a ACO para poder já ter uma resposta rápida para dar ao paciente? Quero fazer mais uma colocação quanto à falta de material. Isso foge um pouco da alçada do Serviço Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada. É porque cada edital, ele não vai só com o material de ostomia. Ele entra num, por exemplo, ele tem um edital com 20 itens. O adjuvante, o desodorizante, está aí. Por exemplo, o equipamento da dona Valdete, está ali, o equipamento 001, está ali. Só que aí teve um outro equipamento, uma seringa lá, que eles quiseram que a empresa da seringa entrou com recurso e aí depois entrou com recurso em cima do recurso, depois tiveram que testar nos hospitais. Então, quanto tempo esse recurso dessa seringa estiver sendo avaliado, todo o edital fica parado, inclusive o equipamento da dona Valdete, por exemplo. Isso pode gerar a falta. Outra questão é a questão do pagamento, que também não cabe ao serviço estadual decidir o pagamento. Isso é uma outra área que resolve. Só que, às vezes, o empenho não é realizado em tempo hábil para que o fornecedor entregue. Outra questão ainda é a entrega. O almoxerifado tem datas para receber o caminhão. Então, o caminhão vem lá da RVB de Porto Alegre, mas ele só pode chegar naquela data. vemos que tenha acontecido alguma coisa e ele não conseguiu chegar na data marcada, vai ser marcada uma outra data. Então, são N questões que podem influenciar nessa falta. Não estou, de jeito nenhum, tirando a culpa do serviço, do Estado. que, a maioria das vezes, a culpa é realmente do empenho do material. Mas, às vezes, não é. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês aqui presente na mesa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ficou bem claro? Alguma pergunta? Então, muito obrigada a vocês. Obrigada também pelo convite e parabéns mais uma vez. Eu tenho um brinde para vocês ali também. Obrigada. E o certificado. E já, eu estou vendo aqui quantas pessoas tem, eu não vou fazer sorteio, não, eu vou dando os brindes para cada um. Tá? Vamos fazer assim. Obrigada. Obrigada, LESC, obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada. Vou passar para você o certificado e um brinde da... Bater uma foto aí. Vamos bater a foto? Depois manda. Tá. Jo? Jo? Muito obrigada. Estava no cantinho. Ah, sim. Espera aí. Vamos de cada lado? Sim. Só uma manhã. Nada, tem que fazer. Gente, muitas vezes a gente reclama, né? Reclama e hoje a gente pôde observar nesse congresso aqui o quanto que Santa Catarina está avançado, né? Sendo a única no Brasil que tem o material para traqueostomia e esse trabalho em conjunto e queremos continuar juntos. Tá bom? Obrigada. Os ostomizantes já foram, então não tem mais. Então pode... Tem aqui... A pessoa que possam ir não pegou alguém que pegou a camisa ainda? A pessoa que possam ir alguém pegou a camisa ainda? Não. Oi? Não. Quem não tem o livro? Então, vamos fazer assim. Aqui tem, né? Tá. Você não tem. Vamos lá. Vamos supor que antes. aí você dá para outra pessoa que não recebeu que não tem essa daí. Você já tem? Não. Uma para cá daí. vem aqui daí das mulheres. Oi? Já acabou daí. É. Aí temos aqui... Doutor, por favor. muito simples, mas é uma jarra térmica. E merece, né, gente? Ficou até agora, né? Salva de palmas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo por ter ficado até agora, até o final. A todos os participantes. Tem o coffee break lá embaixo, tá? esperando por vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau.